Em frente à Estação dos Correios Em frente à Estação dos Correios Em frente à Estação dos Correios Posso perguntar quem é o Senhor? Posso perguntar quem é o Senhor? Aguarde na fila, por favor Aguarde na fila, por favor Aguarde na fila, por favor Eu não preciso da sua ajuda Eu não preciso da sua ajuda Eu não preciso da sua ajuda Macaco vê, macaco faz Macaco vê, macaco faz Macaco vê, macaco faz Quando é que o papel é devido? Quando é que o papel é devido? Quando é que o papel é devido? Quem me dera não ter feito isso? Quem me dera não ter feito isso? Leve a minha bagagem, por favor Leve a minha bagagem, por favor Leve a minha bagagem, por favor Dêem-me uma resposta definitiva Dêem-me uma resposta definitiva Dêem-me uma resposta definitiva Falo-lhe da maneira que eu quiser Falo-lhe da maneira que eu quiser Falo-lhe da maneira que eu quiser Por favor, faça tudo de novo Por favor, faça tudo de novo Por favor, faça tudo de novo Pode esperar até ao próximo mês? Pode esperar até ao próximo mês? Pode esperar até ao próximo mês? Eu trabalho para a empresa Facebook? Eu trabalho para a empresa Facebook? Eu trabalho para a empresa Facebook? Pode dar-me o açúcar, por favor? Pode dar-me o açúcar, por favor? Pode dar-me o açúcar, por favor? Esta fotocopiadora não funciona Esta fotocopiadora não funciona Há muito tempo que não o vejo Há muito tempo que não o vejo Obrigado por esta oportunidade Obrigado por esta oportunidade Obrigado por esta oportunidade Por favor, entregue-me o documento Por favor, entregue-me o documento Por favor, entregue-me o documento Hoje não me apetece fazer nada Hoje não me apetece fazer nada Hoje não me apetece fazer nada Quais foram os resultados do jogo? Quais foram os resultados do jogo? Quais foram os resultados do jogo? Gostaria de remover os tapetes Gostaria de remover os tapetes Gostaria de remover os tapetes Não me venha com conversa fiada Não me venha com conversa fiada Não me venha com conversa fiada Vamos fazer uma pesquisa na web Vamos fazer uma pesquisa na web Vamos fazer uma pesquisa na web Não sejamos demasiado apressados Não sejamos demasiado apressados Não sejamos demasiado apressados É exatamente como eu imaginava É exatamente como eu imaginava É exatamente como eu imaginava Falemos sobre isso mais tarde Falemos sobre isso mais tarde Falemos sobre isso mais tarde Pode passar o molho, por favor? Pode passar o molho, por favor? Pode passar o molho, por favor? Por vezes todos têm sorte Por vezes todos têm sorte Por vezes todos têm sorte Este é um lugar muito agradável Este é um lugar muito agradável Este é um lugar muito agradável Que tal no décimo dia deste mês? Que tal no décimo dia deste mês? Que tal uma bebida hoje à noite? Que tal uma bebida hoje à noite? Que tal uma bebida hoje à noite? Tenho demasiado trabalho para fazer Tenho demasiado trabalho para fazer Tenho demasiado trabalho para fazer Desculpe, não tenho um lápis Desculpe, não tenho um lápis Desculpe, não tenho um lápis Por favor, chame uma ambulância Por favor, chame uma ambulância Por favor, chame uma ambulância Por favor, desligue o telefone Por favor, desligue o telefone Por favor, desligue o telefone O seu partido está em jogo O seu partido está em jogo O seu partido está em jogo Sabe onde está a minha caneta? Sabe onde está a minha caneta? Não tenho nada para fazer hoje Não tenho nada para fazer hoje Levo o teu guarda-chuva contigo Levo o teu guarda-chuva contigo Posso pagar em dólares canadianos? Posso pagar em dólares canadianos? Posso pagar em dólares canadianos? Basta com os seus jogos de vídeo Basta com os seus jogos de vídeo Basta com os seus jogos de vídeo É realmente um problema difícil É realmente um problema difícil É realmente um problema difícil Agradeço muito o seu esforço Agradeço muito o seu esforço Receio que não seja negociável Receio que não seja negociável Vir aqui à esquerda, por favor Vir aqui à esquerda, por favor Vir aqui à esquerda, por favor Estamos no dia 25 de maio Estamos no dia 25 de maio Estamos no dia 25 de maio Pode telefonar-me a qualquer momento Pode telefonar-me a qualquer momento Pode telefonar-me a qualquer momento O que é que pensa deste aqui? O que é que pensa deste aqui? O que é que pensa deste aqui? Ela quer saber quando é que vens Ela quer saber quando é que vens Não era essa a minha intenção Não era essa a minha intenção Não era essa a minha intenção Aqui está o seu cheque Aqui está o seu cheque Aqui está o seu cheque Esta é a minha oferta final Esta é a minha oferta final Esta é a minha oferta final Podemos encontrar-nos na terça-feira Podemos encontrar-nos na terça-feira Podemos encontrar-nos na terça-feira Vamos deixar o assunto de lado Vamos deixar o assunto de lado Vamos deixar o assunto de lado Por favor, esfregue o lava-loiça Por favor, esfregue o lava-loiça Por favor, esfregue o lava-loiça Esta fotocopiadora está variada Esta fotocopiadora está variada Esta fotocopiadora está variada Ele é rápido na assimilação Ele é rápido na assimilação Ele é rápido na assimilação Está lá fora, do lado esquerdo Está lá fora, do lado esquerdo Está lá fora, do lado esquerdo Porquê que conduzi o meu carro? Porque é que conduziu o meu carro? Porquê que conduzi o meu carro? Quem me dera nunca o ter conhecido Quem me dera nunca o ter conhecido Quem me dera nunca o ter conhecido Por favor, regue as plantas Por favor, regue as plantas Por favor, regue as plantas Ela não está a agir normalmente Ela não está a agir normalmente Ela não está a agir normalmente Eu tomo conta do lado ocidental Eu tomo conta do lado ocidental Eu tomo conta do lado ocidental Acha que vai receber um aumento? Acha que vai receber um aumento? Acha que vai receber um aumento? Há muitos caminhos para o sucesso Há muitos caminhos para o sucesso Em que tipo de coisas está interessado? Em que tipo de coisas está interessado? Em que tipo de coisas está interessado? Toda a gente parece tocar guitarra Toda a gente parece tocar guitarra Toda a gente parece tocar guitarra Sinto-me embarassado facilmente Sinto-me embarassado facilmente Sinto-me embarassado facilmente São cerca de duas horas por dia São cerca de duas horas por dia São cerca de duas horas por dia É mais uma classe de provadores É mais uma classe de provadores É mais uma classe de provadores Mais uma cerveja, por favor Mais uma cerveja, por favor Mais uma cerveja, por favor O meu patrão repreendeu-me hoje O meu patrão repreendeu-me hoje O meu patrão repreendeu-me hoje Por favor, diga-me mais devagar Por favor, diga-me mais devagar Por favor, diga-me mais devagar Posso falar contigo por um minuto Posso falar contigo por um minuto Posso falar contigo por um minuto Valorizamos muito a sua sugestão Valorizamos muito a sua sugestão Valorizamos muito a sua sugestão Deve-se tirar a cabeça das nuvens Deve-se tirar a cabeça das nuvens Não consigo entrar no meu trabalho Não consigo entrar no meu trabalho Não consigo entrar no meu trabalho É a sua obra mais famosa É a sua obra mais famosa É a sua obra mais famosa Não deixe de passar as oportunidades Não deixe passar as oportunidades Não deixe de passar as oportunidades O pai dele gere um restaurante O pai dele gere um restaurante O pai dele gere um restaurante Dei muito tempo ao carro antigo Dei muito tempo ao carro antigo Dei muito tempo ao carro antigo Não duvido que ele me vá ajudar Não duvido que ele me vá ajudar Não duvido que ele me vá ajudar Os nossos filhos estão na Alemanha Os nossos filhos estão na Alemanha Os nossos filhos estão na Alemanha O meu carro não está a funcionar 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 Eu preferia que não o fizesse Eu preferia que não o fizesse Tire as suas mãos de cima de mim Tire as suas mãos de cima de mim Tire as suas mãos de cima de mim Não é isso que eu quero dizer Não é isso que eu quero dizer Não é isso que eu quero dizer O parque estava cheio de gente O parque estava cheio de gente Pode ajudar-me a usar o e-mail Pode ajudar-me a usar o e-mail Pode ajudar-me a usar o e-mail Qualquer dia de semana está bem Qualquer dia da semana está bem Receio estar ocupado esta noite Receio estar ocupado esta noite Receio estar ocupado esta noite Acabei agora mesmo o meu trabalho Acabei agora mesmo o meu trabalho Acabei agora mesmo o meu trabalho Pare de me dizer o que devo fazer Pare de me dizer o que devo fazer Pare de me dizer o que devo fazer É melhor eu desligar o telefone É melhor eu desligar o telefone É melhor eu desligar o telefone Gostaria de saber mais pormenores Gostaria de saber mais pormenores Gostaria de saber mais pormenores O Max é um velho amigo seu? O Max é um velho amigo seu? Eu não sabia que se sentia assim Estou a ter dificuldades em ouvi-lo Estou a ter dificuldades em ouvi-lo Estou a ter dificuldades em ouvi-lo Acabaram por se revelar miseráveis Acabaram por se revelar miseráveis Acabaram por se revelar miseráveis Há mais um dia para Santiago Há mais um dia para Santiago Há mais um dia para Santiago Observamos que ele roubou o dinheiro Observamos que ele roubou o dinheiro Observamos que ele roubou o dinheiro Qual é a duração do seu trajeto? Qual é a duração do seu trajeto? Qual é a duração do seu trajeto? O que vamos fazer este fim de semana? O que vamos fazer este fim de semana? O que vamos fazer este fim de semana? Algo está errado com o meu carro Algo está errado com o meu carro Algo está errado com o meu carro Quer sair comigo hoje à noite? Quer sair comigo hoje à noite? Aquele sorrateiro de vida baixa Aquele sorrateiro de vida baixa Já estou farto das suas toliças Já estou farto das suas toliças Já estou farto das suas toliças Posso deixar o carro aqui dentro? Posso deixar o carro aqui dentro? Posso deixar o carro aqui dentro? Ele não estava um pouco cansado Ele não estava um pouco cansado A camisola é de boa qualidade A camisola é de boa qualidade A sua resposta é satisfatória A sua resposta é satisfatória A sua resposta é satisfatória Registou-se um acidente de viação Registou-se um acidente de viação Registou-se um acidente de viação Posso usar a sua casa de banho? Posso usar a sua casa de banho? Temos dois rapazes e uma rapariga Temos dois rapazes e uma rapariga Temos dois rapazes e uma rapariga Boston é a minha cidade natal Boston é a minha cidade natal Boston é a minha cidade natal Gostaria de falar com o Max Gostaria de falar com o Max Gostaria de falar com o Max Isso não é uma boa desculpa Isso não é uma boa desculpa Isso não é uma boa desculpa Não há problema se eu fumar Não há problema se eu fumar Não, eu não consegui adormecer Não, eu não consegui adormecer Sinto-me envergonhado facilmente Sinto-me envergonhado facilmente Sinto-me envergonhado facilmente Foi um desperdício do meu esforço Foi um desperdício do meu esforço Foi um desperdício do meu esforço Permitam-me que confirme a minha agenda Permitam-me que confirme a minha agenda Permitam-me que confirme a minha agenda Esta tarefa é demasiada para mim Esta tarefa é demasiada para mim Não faça coisas tão maliciosas Não faça coisas tão maliciosas O próximo comboio é um expresso O próximo comboio é um expresso O próximo comboio é um expresso Sinto-me como um milhão de dólares Sinto-me como um milhão de dólares Sinto-me como um milhão de dólares Não quero ouvir quaisquer desculpas Não quero ouvir quaisquer desculpas Eu não sabia que não devia saber Eu não sabia que não devia saber Eu não sabia que não devia saber Há muitas aldeias bonitas na Índia. Estão a planear um curto compromisso. Estão a planear um curto compromisso. Estão a planear um curto compromisso. Ele faz-me lembrar o seu irmão. Ele faz-me lembrar o seu irmão. Ele faz-me lembrar o seu irmão. Chamei-me um táxi, por favor. Não tirem conclusões precipitadas. Não tirem conclusões precipitadas. Deve-se terminar o que se começa. Deve-se terminar o que se começa. Que tipo de petiscos devemos tomar? Que tipo de petiscos devemos tomar? Que tipo de petiscos devemos tomar? Tive uma educação bastante rigorosa. Tive uma educação bastante rigorosa. É como se eu fosse o culpado. É como se eu fosse o culpado. É como se eu fosse o culpado. Não digas que a culpa é minha. Não digas que a culpa é minha. Não digas que a culpa é minha. Não podia estar mais feliz. Não podia estar mais feliz. Não podia estar mais feliz. Espere um minuto, por favor. Espere um minuto, por favor. Espere um minuto, por favor. Não se preocupe. Isso acontece. Não se preocupe. Isso acontece. A sua voz é muito profunda. A sua voz é muito profunda. A sua voz é muito profunda. Não fiquem com a ideia errada. Não fiquem com a ideia errada. Não fiquem com a ideia errada. Pode dar-me um recibo, por favor? Pode dar-me um recibo, por favor? Quem devo dizer que está a chamar? Quem devo dizer que está a chamar? Quem devo dizer que está a chamar? O Japão é um país muito rico. O Japão é um país muito rico. É livre de sair a qualquer momento. É livre de sair a qualquer momento. O seu trabalho é sempre errático. O seu trabalho é sempre errático. Desta vez, fiz mesmo a geneira. Desta vez, fiz mesmo a geneira. Desta vez, fiz mesmo a geneira. Um whisky com água, por favor? Posso estacionar lá o meu carro? Posso estacionar lá o meu carro? Posso estacionar lá o meu carro? O número que me deu estava errado. O número que me deu estava errado. Sim, e eu aprendi uma coisa. Sim, e eu aprendi uma coisa. Sim, e eu aprendi uma coisa. Queres sair comigo hoje à noite? Queres sair comigo hoje à noite? Queres sair comigo hoje à noite? Obrigado por terem vindo até aqui. Obrigado por terem vindo até aqui. Muito obrigado pela vossa cooperação. Podemos pedir-lhe que o envie para nós? Podemos pedir-lhe que o envie para nós? Como pode ele pagar esse lugar? Como pode ele pagar esse lugar? Como pode ele pagar esse lugar? Quando foi a última vez que os tomou? Traga-me uma chávena de café, sim. Traga-me uma chávena de café, sim. Traga-me uma chávena de café, sim. É realmente ótimo voltar a vê-lo. É realmente ótimo voltar a vê-lo. É realmente ótimo voltar a vê-lo. Por vezes, basta morder a língua. Por vezes, basta morder a língua. Teve de fazer um exame de admissão. Teve de fazer um exame de admissão. Aqui estamos nós, finalmente. Aqui estamos nós, finalmente. Aqui estamos nós, finalmente. Feliz ano novo também para si. Feliz ano novo também para si. Feliz ano novo também para si. Pode voltar a dizê-lo, por favor? Pode voltar a dizê-lo, por favor? Pode voltar a dizê-lo, por favor? Descobrimos que ele não estava lá. Descobrimos que ele não estava lá. Descobrimos que ele não estava lá. Onde há vontade, há uma maneira. Onde há vontade, há uma maneira. Onde há vontade, há uma maneira. Poderíamos ver um menu, por favor? Poderíamos ver um menu, por favor? Lamento, mas não temos dinheiro. Lamento, mas não temos dinheiro. Quem está a dar o pontapé de saída? Quem está a dar o pontapé de saída? É mesmo aquilo do que eu preciso. É mesmo aquilo do que eu preciso. Não sonhe longe do seu tempo. Não sonhe longe do seu tempo. Não sonhe longe do seu tempo. Ontem cheguei atrasado ao trabalho. Pode escolher o que mais lhe agradar. Pode escolher o que mais lhe agradar. Faz todo o sentido para mim. Faz todo o sentido para mim. Faz todo o sentido para mim. Ele está fora da cidade agora. Ele está fora da cidade agora. Ele está fora da cidade agora. O seu irmão já esteve em França? O seu irmão já esteve em França? O seu irmão já esteve em França? Desculpem-me, mas estou perdido. Desculpem-me, mas estou perdido. É como se a culpa fosse minha. É como se a culpa fosse minha. Bife ou peixe para o jantar? Bife ou peixe para o jantar? Bife ou peixe para o jantar? Essa pessoa está no meu caminho. Essa pessoa está no meu caminho. Ele parece mais velho do que é. Ele parece mais velho do que é. Ele parece mais velho do que é. Eu não devia ter dito isto. Eu não devia ter dito isto. O que devemos fazer hoje à noite? O que devemos fazer hoje à noite? Ele está a exceder-se a si próprio. Ele está a exceder-se a si próprio. Não consigo respirar nesta sala. Não consigo respirar nesta sala. Quando termina o período de pagamento. Quando termina o período de pagamento. Quando termina o período de pagamento. Não podemos resolver este problema. Não podemos resolver este problema. Não podemos resolver este problema. O que devemos fazer para o jantar? O que devo fazer para o jantar? Deixe-me verificar a sua temperatura. Deixe-me verificar a sua temperatura. Deixe-me verificar a sua temperatura. Não, eu já terminei a escola. Não, eu já terminei a escola. Não, eu já terminei a escola. O que devo preparar para o jantar? O que devo preparar para o jantar? Não o menospreze é fantástico. Não o menospreze é fantástico. Não o menospreze é fantástico. O que pensa sobre a pena de morte? O que pensa sobre a pena de morte? O que pensa sobre a pena de morte? Têm um metro de neve numa noite. Têm um metro de neve numa noite. Têm um metro de neve numa noite. As condições seguintes mostram isso. A nossa lua de mel foi um êxtase. A nossa lua de mel foi um êxtase. A nossa lua de mel foi um êxtase. Tenho a certeza que o posso fazer. Tenho a certeza que o posso fazer. Tenho a certeza que o posso fazer. Que estão sempre ligados à internet. Que estão sempre ligados à internet. Que estão sempre ligados à internet. Quem me dera conhecer o meu vizinho? Quem me dera conhecer o meu vizinho? Quem me dera conhecer o meu vizinho? Estes sapatos não encaixam bem. Estes sapatos não encaixam bem. Estes sapatos não encaixam bem. Não me interessa se chove ou não. Não me interessa se chove ou não. Não me interessa se chove ou não. Há um bom restaurante na rua. Está na hora de ir fazer xixi. Está na hora de ir fazer xixi. O meu relógio diz 315. 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 Não, eu só gosto de assistir. Não, eu só gosto de assistir. Estou completamente só neste mundo. Estou completamente só neste mundo. Este fato encaixa perfeitamente. Este fato encaixa perfeitamente. Vamos tomar um chá ou algo assim. Vamos tomar um chá ou algo assim. Vamos tomar um chá ou algo assim. Quantos comboios circulam numa hora? Quantos comboios circulam numa hora? Reservei um quarto para esta noite. Reservei um quarto para esta noite. Reservei um quarto para esta noite. É a quarta paragem a partir daqui. É a quarta paragem a partir daqui. É a quarta paragem a partir daqui. O senhor fala inglês muito bem. O senhor fala inglês muito bem. O senhor fala inglês muito bem. O que devo cozinhar para o jantar? O que devo cozinhar para o jantar? O que devo cozinhar para o jantar? Não sei mais nada sobre isso. Não sei mais nada sobre isso. Isto é em resposta à sua carta. Já se habituou à vida na América? Já se habituou à vida na América? É entre a livraria e a drogaria. É entre a livraria e a drogaria. É entre a livraria e a drogaria. Estamos na base do primeiro nome. Estamos na base do primeiro nome. Estamos na base do primeiro nome. Ele está no limite hoje em dia. Ele está no limite hoje em dia. O básbolo cresceu em cima de mim. Oh, básbolo cresceu em cima de mim. O básbolo cresceu em cima de mim. É a sua atitude que não me agrada. Faça o seu check-in, por favor. Faça o seu check-in, por favor. Ligue para um táxi, por favor. Ligue para um táxi, por favor. Ligue para um táxi, por favor. Eu também sou um estranho aqui. Eu também sou um estranho aqui. Eu também sou um estranho aqui. Há alguma sala de cinema por perto? Há alguma sala de cinema por perto? Há alguma sala de cinema por perto? Estou parcialmente de acordo consigo. Estou parcialmente de acordo consigo. Estou parcialmente de acordo consigo. Se o encontrarmos, telefonamos-lhe. Se o encontrarmos, telefonamos-lhe. Se o encontrarmos, telefonamos-lhe. Ela veio falar comigo pessoalmente. Ela veio falar comigo pessoalmente. Ela veio falar comigo pessoalmente. Acalme-se e pense cuidadosamente. Acalme-se e pense cuidadosamente. Acalme-se e pense cuidadosamente. O jantar está pronto às seis. O jantar está pronto às seis. O jantar está pronto às seis. Esta é apenas a primeira metade. Esta é apenas a primeira metade. Esta é apenas a primeira metade. Ele não é assim tão inteligente. Ele não é assim tão inteligente. Preciso de praticar o meu inglês. Preciso de praticar o meu inglês. Preciso de praticar o meu inglês. Não percebo o que queres dizer. Não percebo o que queres dizer. Não percebo o que queres dizer. Foi muito amável da sua parte. Foi muito amável da sua parte. Posso utilizar a sala de descanso? Posso utilizar a sala de descanso? Posso utilizar a sala de descanso? Nunca nos tínhamos encontrado antes. Por que não haveria de estar zangado? Por que não haveria de estar zangado? Para mim, o mundo é o mundo. Para mim, o mundo é o mundo. Para mim, o mundo é o mundo. Deixe-me mostrar-vos como se faz. Não há lugar como a nossa casa. Por favor, leve-me ao aeroporto. Por favor, leve-me ao aeroporto. Por favor, leve-me ao aeroporto. Onde fica o departamento do calçado? Onde fica o departamento do calçado? A sua gentileza não é bem-vinda. A sua gentileza não é bem-vinda. Por favor, leve-me ao aeroporto. Por favor, leve-me ao aeroporto. Por favor, leve-me ao aeroporto. Deixe-me ao aeroporto. Deixe-me ao aeroporto. Deixe-me ao aeroporto. Este café tem um sabor forte. Está a dizer que é uma má ideia. Está a dizer que é uma má ideia. compreendeu a situação global? Compreendeu a situação global? Essa é uma resposta muito simples. Essa é uma resposta muito simples. Penso bem nisso antes de decidir. Penso bem nisso antes de decidir. É um lanche malaio feito de arroz. É um lanche malaio feito de arroz. Há alguns livros em cima da mesa. Vou dar-lhe um pedaço da minha mente. Vou dar-lhe um pedaço da minha mente. Vou dar-lhe um pedaço da minha mente. Vomitei três vezes esta manhã. Vomitei três vezes esta manhã. Vomitei três vezes esta manhã. Eu estava a tomar conta da Sally. Eu estava a tomar conta da Sally. Eu estava a tomar conta da Sally. Ela é uma rapariga bem parecida. Ela é uma rapariga bem parecida. Ele está fora do seu alcance. Ele está fora do seu alcance. Não me parece que ela seja má. Não me parece que ela seja má. Nunca soube que ele era tão rico. 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 Está muito calor hoje não está? Está muito calor hoje não está? É esse o tipo de pessoa que ele é. É esse o tipo de pessoa que ele é. Não consigo falar chinês de todo. Não consigo falar chinês de todo. Em que andar está o seu escritório? Em que andar está o seu escritório? Em que andar está o seu escritório? Não julgue um livro pela sua capa. Não julgue um livro pela sua capa. Não julgue um livro pela sua capa. Não quero ouvir-te a mentir-me mais. Não quero ouvir-te a mentir-me mais. É bom demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade. Ele sabe inglês melhor do que eu. Ele sabe inglês melhor do que eu. Vamos dividir o bolo em três. Vamos dividir o bolo em três. Vamos dividir o bolo em três. Vai ligar este fio à televisão. Vai ligar este fio à televisão. Como é que se começa a trabalhar? Como é que se começa a trabalhar? Como é que se começa a trabalhar? Vamos por um caminho mais curto. Vamos por um caminho mais curto. Serviço de quartos, por favor. Serviço de quartos, por favor. Serviço de quartos, por favor. A de gênite é uma senhora bonita. Sim, o meu corpo está suado. Sim, o meu corpo está suado. O meu salário é muito baixo. O meu salário é muito baixo. O meu salário é muito baixo. Você sabia disso? Não sabia? Você sabia disso? Não sabia? Você sabia disso? Não sabia? Vamos lá às compras à janela. Vamos lá às compras à janela. Vamos lá às compras à janela. Por favor, limpe as pratoleiras. Por favor, limpe as pratoleiras. Quero falar agora sobre o assunto. Quero falar agora sobre o assunto. Quero falar agora sobre o assunto. Eu recomendaria apanhar um autocarro. Eu recomendaria apanhar um autocarro. Não seja tão duro consigo mesmo. Não seja tão duro consigo mesmo. Não podes fazer-me parecer estúpido. Não podes fazer-me parecer estúpido. Por favor, verifique imediatamente. Por favor, verifique imediatamente. O primeiro gosto é o melhor. O primeiro gosto é o melhor. O primeiro gosto é o melhor. Está no exterior do lado esquerdo. Está no exterior do lado esquerdo. Está no exterior do lado esquerdo. Quanto tempo vai ficar em Houston? Quanto tempo vai ficar em Houston? Digo-vos isto pela minha experiência. Digo-vos isto pela minha experiência. Digo-vos isto pela minha experiência. Está aqui em negócios ou por prazer? Está aqui em negócios ou por prazer? Está aqui em negócios ou por prazer? Fez os seus trabalhos de casa? Fez os seus trabalhos de casa? É este o comboio para Londres? Estava mesmo agora a pensar em si? Estava mesmo agora a pensar em si? Porquê que não o procura no Google? Porquê que não o procura no Google? Parece saber muito sobre Vivaldi. Parece saber muito sobre Vivaldi. Parece saber muito sobre Vivaldi. Ele deve 100 dólares ao meu tio. Ele deve 100 dólares ao meu tio. Ele deve 100 dólares ao meu tio. A Susan vai terminar a faculdade. A Susan vai terminar a faculdade. A Susan vai terminar a faculdade. É essa a minha ideia de amizade. É essa a minha ideia de amizade. É essa a minha ideia de amizade. Ele disse que este é um bom lugar. Ele disse que este é um bom lugar. Ele disse que este é um bom lugar. O Tom é um assassino de senhora. O Tom é um assassino de senhora. O Tom é um assassino de senhora. Gostaria de mais um pouco de vinho. Gostaria de mais um pouco de vinho Acho que este vestido é bonito Acho que este vestido é bonito Acho que este vestido é bonito Lamento não poder ajudar em nada Lamento não poder ajudar em nada Lamento não poder ajudar em nada Acabamos, portanto, é história Acabamos, portanto, é história Acabamos, portanto, é história Por favor, sente-se por um momento Por favor, sente-se por um momento Por favor, sente-se por um momento Não deixe as coisas meio feitas Não deixe as coisas meio feitas Não deixe as coisas meio feitas Sim, por favor, regue as plantas Sim, por favor, regue as plantas Sim, por favor, regue as plantas Cerca de setenta e cinco quilos Cerca de setenta e cinco quilos Cerca de setenta e cinco quilos Vou dizer-lhe que o senhor telefonou Vou dizer-lhe que o senhor telefonou Vou dizer-lhe que o senhor telefonou Vão desejar não o ter feito Descontaria estes cheques de viagem Descontaria estes cheques de viagem Descontaria estes cheques de viagem Estou mortinho por atacar aquele jardim Estou mortinho por atacar aquele jardim Estou mortinho por atacar aquele jardim Já alguma vez tentou isto antes? Já alguma vez tentou isto antes? Roma não foi construída num dia Roma não foi construída num dia Roma não foi construída num dia Ele está à procura de um emprego Ele está à procura de um emprego Quando é que a casa foi construída? Quando é que a casa foi construída? Quando é que a casa foi construída? Gostaria de lavar roupa por si Gostaria de lavar roupa por si Gostaria de lavar roupa por si Estás a perceber o que quero dizer? Estás a perceber o que quero dizer? O meu passaporte está em falta O meu passaporte está em falta O meu passaporte está em falta Pode dizer-me quando devo sair? Pode dizer-me quando devo sair? Pode dizer-me quando devo sair? Não te estás a esquecer de nada Não te estás a esquecer de nada Não te estás a esquecer de nada Vou já dar uma vista de olhos Vou já dar uma vista de olhos Vou já dar uma vista de olhos Pode dar-me direções para o hotel? Pode dar-me direções para o hotel? Pode dar-me direções para o hotel? Como é que se recarrega a bateria? Como é que se recarrega a bateria? Como é que chego ao Hotel Sakura? Como é que chego ao Hotel Sakura? Como é que chego ao Hotel Sakura? Posso usar a vossa casa de banho? Posso usar a vossa casa de banho? Alguém está a tocar a campainha. Alguém está a tocar a campainha. Alguém está a tocar a campainha. O preço cobre apenas o custo. O preço cobre apenas o custo. O preço cobre apenas o custo. Atingiu o seu atacante na oralha. Atingiu o seu atacante na oralha. Atingiu o seu atacante na oralha. Não era isso que eu queria dizer. Não era isso que eu queria dizer. Também não faço a menor ideia. Também não faço a menor ideia. Também não faço a menor ideia. Não consigo ver onde quer chegar. Não consigo ver onde quer chegar. O nosso problema está resolvido. O nosso problema está resolvido. Por favor, peça-lhe que me telefone. Por favor, peça-lhe que me telefone. Tudo é justo no amor e na guerra. Tudo é justo no amor e na guerra. A sua resposta foi muito vaga. A sua resposta foi muito vaga. A sua resposta foi muito vaga. Com que frequência chegam os comboios? Com que frequência chegam os comboios? Com que frequência chegam os comboios? Ele trata dos assuntos com prontidão. Ele trata dos assuntos com prontidão. Ele trata dos assuntos com prontidão. Comeu alguma coisa fora do comum? Comeu alguma coisa fora do comum? Comeu alguma coisa fora do comum? Com que frequência se come no exterior? Com que frequência se come no exterior? Estraguei tudo e perdi o cliente? Estraguei tudo e perdi o cliente. Por favor, desligue o desportador. Por favor, desligue o desportador. Por favor, desligue o desportador. Pode passar-me o desportador. Por favor, desligue o desportador. Pode passar-me o desportador. Por favor, desligue o desportador. Devia ter vergonha de si próprio. Penso que é realmente sobrevalorizado. Penso que é realmente sobrevalorizado. Penso que é realmente sobrevalorizado. Por favor, agrifar este juntos. Por favor, agrifar estes juntos. Por favor, agrifar estes juntos. Euros e dólares, por favor. Euros e dólares, por favor. Euros e dólares, por favor. Falo-ei, aconteça o que acontecer. O dente dela doeu a noite toda. Oh, dente dela doeu a noite toda. O dente dela doeu a noite toda. A primavera é uma época bonita. A primavera é uma época bonita. A primavera é uma época bonita. Ele está com a sua roupa diária. Ele está com a sua roupa diária. Ele está com a sua roupa diária. Tenho de começar a fazer exercício. Tenho de começar a fazer exercício. Tenho de começar a fazer exercício. Não é tão fácil como se pensa. Não há razão para não o fazer. Não há razão para não o fazer. Não posso concordar com o Senhor. Não posso concordar com o Senhor. Não posso concordar com o Senhor. Tenho de começar a fazer exercício. Tenho uma mente de um só caminho. Onde está o seu trabalho de casa? Onde está o seu trabalho de casa? Onde está o seu trabalho de casa? É tal e qual como no meu sonho. É tal e qual. Como no meu sonho. É tal e qual como no meu sonho. Voltarei a ligar dentro de uma hora. Voltarei a ligar dentro de uma hora. Voltarei a ligar dentro de uma hora. Pode voltar a telefonar mais tarde? Pode voltar a telefonar mais tarde? Pode voltar a telefonar mais tarde? Diga-lhe que precisamos de uma conversa. Diga-lhe que precisamos de uma conversa. Conhece o caminho para a minha casa? Conhece o caminho para a minha casa? Conhece o caminho para a minha casa? Isto é só entre nós os dois. Isto é só entre nós os dois. Não pense tão baixo de si mesmo. Não pense tão baixo de si mesmo. Obrigada por seres tão boa, mãe. Obrigada por seres tão boa, mãe. Obrigada por seres tão boa, mãe. Há uma reunião hoje em quinhentos. Há uma reunião hoje em quinhentos. O que eles dizem não me interessa. O que eles dizem não me interessa. O que eles dizem não me interessa. Já estive na Noruega e na Alemanha. Tenho estado sempre a dizer-vos isso. Tenho estado sempre a dizer-vos isso. É para os Estados Unidos da América. É para os Estados Unidos da América. É para os Estados Unidos da América. Quando é a última chamada neste clube? Quando é a última chamada neste clube? Tem aparecido em todas as notícias. Tem aparecido em todas as notícias. Conseguiu mantê-lo escondido do treinador. Conseguiu mantê-lo escondido do treinador. Não estou com disposição para arroz. Não estou com disposição para arroz. Estou realmente ansioso por vos ver. Estou realmente ansioso por vos ver. Gostaria de reconfirmar o meu voo. Gostaria de reconfirmar o meu voo. Gostaria de reconfirmar o meu voo. Eu vi-o com os meus próprios olhos. Eu vi-o com os meus próprios olhos. Eu vi-o com os meus próprios olhos. A minha casa fica perto do banco. A minha casa fica perto do banco. A minha casa fica perto do banco. Saber tudo é não saber nada. Saber tudo é não saber nada. Saber tudo é não saber nada. Foi a sua vez de as lavar ontem. Foi a sua vez de as lavar ontem. Saio do trabalho às 17 horas. 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 Ele é sábio para a sua idade. Saio do trabalho às 17 horas. Gostaria de ter um mapa da cidade Tenho de o fazer de qualquer maneira Tenho de o fazer de qualquer maneira Tenho de o fazer de qualquer maneira Esteve na biblioteca ontem à noite? Esteve na biblioteca ontem à noite? Eu vou para a Universidade de York Eu vou para a Universidade de York Eu vou para a Universidade de York Estou à procura de trabalho agora Estou à procura de trabalho agora Estou à procura de trabalho agora Penso que ele tem um fraquinho por si Penso que ele tem um fraquinho por si Penso que ele tem um fraquinho por si Amo a roça de todo o meu coração Amo a roça de todo o meu coração Amo a roça de todo o meu coração Só cheguei cinco minutos atrasado Só cheguei cinco minutos atrasado Só cheguei cinco minutos atrasado Não consegui perceber o que disseste Não consegui perceber o que disseste Não consegui perceber o que disseste O tempo em Londres é incerto O tempo em Londres é incerto O tempo em Londres é incerto É a favor ou contra a ideia dele É a favor ou contra a ideia dele É a favor ou contra a ideia dele Esta estrada vai para Nova York Não estou satisfeito com o que diss Não estou satisfeito com o que diss Não estou satisfeito com o que diss É a nossa vez na montanha russa É a nossa vez na montanha russa É a nossa vez na montanha russa Existem bons programas na televisão Existem bons programas na televisão Existem bons programas na televisão Uma chávena de café seria ótimo Uma chávena de café seria ótimo Uma chávena de café seria ótimo Já viveu alguma vez uma epidemia? Já viveu alguma vez uma epidemia? Já viveu alguma vez uma epidemia? Está a fingir que está a dormir Está a fingir Está a fingir que está a dormir Tem um horóscopo à vossa frente? Têm um horóscopo à vossa frente? Tenho um horóscopo à vossa frente? Posso dar-lhe uma série de desculpas? Posso dar-lhe uma série de desculpas? Posso dar-lhe uma série de desculpas? Comprei-a no dia em que foi lançada? Comprei-a no dia em que foi lançada? Comprei-a no dia em que foi lançada? Tenho muito em comum com a minha irmã Tenho muito em comum com a minha irmã Tenho muito em comum com a minha irmã Há alguma diferença entre os gêmeos? Há alguma diferença entre os gêmeos? Há alguma diferença entre os gêmeos? Quero uma chávena de chá, por favor Quero uma chávena de chá, por favor Quero uma chávena de chá, por favor Ainda bem que eles se foram embora Ainda bem que eles se foram embora Ainda bem que eles se foram embora Não se pode ter muito cuidado Não se pode ter muito cuidado Não se pode ter muito cuidado Eu sei que ainda estás acordado Eu sei que ainda estás acordado O primeiro golo é o melhor O primeiro golo é o melhor O primeiro golo é o melhor Será que não há problema em fumar? Será que não há problema em fumar? Posso ver o melhor Posso ver o seu menu, por favor? Posso ver o seu menu, por favor? Ele tem um forte sentido Do dever Ele tem um forte sentido Do dever Importa-se que eu lhe peça um favor? Importa-se que eu lhe peça um favor? Importa-se que eu lhe peça um favor? Importa-se que eu lhe peça um favor Não há nada de complicado nisso Não há nada de complicado nisso Não há nada de complicado nisso O que pensa do nosso novo patrão? O que pensa do nosso novo patrão? Como gostaria de preparar o seu bife? Como gostaria de preparar o seu bife? Primeiro tem de escolher o seu avatar Primeiro tem de escolher o seu avatar Estamos a oferecer 40 mil dólares Estamos a oferecer 40 mil dólares Estamos a oferecer 40 mil dólares Fui várias vezes Fui várias vezes à casa de banho Com licença Deixem-me passar Com licença Deixem-me passar Vamos lá comprar Vamos lá comprar a janela Vamos lá comprar a janela Vamos lá comprar a janela Eu já conduzi a vida de um cão Eu já conduzi a vida de um cão Eu já conduzi a vida de um cão Por favor, apresente-me o documento Por favor, apresente-me o documento Por favor, apresente-me o documento Temos de cooperar uns com os outros Temos de cooperar uns com os outros Temos de cooperar uns com os outros Quanto tempo demora a chegar a Pequim? Quanto tempo demora a chegar a Pequim? Quanto tempo demora a chegar a Pequim? Pode torná-lo um pouco mais barato? Pode torná-lo um pouco mais barato? Pode torná-lo um pouco mais barato? O que é que está a perseguir-me online? O que é que está a perseguir-me online? O que é que está a perseguir-me online? É ele o seu compositor favorito? É ele o seu compositor favorito? É ele o seu compositor favorito? O que precisa é apenas de descansar? O que precisa é apenas de descansar? A maioria dos jogos custa muito A maioria dos jogos custa muito A maioria dos jogos custa muito Como o país é pacífico e belo Como o país é pacífico e belo Como o país é pacífico e belo Haja de acordo com a sua idade Haja de acordo com a sua idade Haja de acordo com a sua idade Aqui está a chave do meu quarto Aqui está a chave do meu quarto Aqui está a chave do meu quarto Estou a passar a minha camisa a ferro Estou a passar a minha camisa a ferro Não se pode ter tanta certeza Não se pode ter tanta certeza Eu estava prestes a ir para casa Eu estava prestes a ir para casa O meu esforço foi desperdiçado O meu esforço foi desperdiçado Espero que possa vir cá novamente Espero que possa vir cá novamente Espero que possa vir cá novamente A minha namorada acabou de me deixar A minha namorada acabou de me deixar A minha namorada acabou de me deixar Só cheguei atrasado 5 minutos Só cheguei atrasado 5 minutos Só cheguei atrasado 5 minutos Lamento, mas tenho outros planos Lamento, mas tenho outros planos Lamento, mas tenho outros planos Esta é a sua carta de desculpas Esta é a sua carta de desculpas Londres é muito diferente de Houston Londres é muito diferente de Houston Londres é muito diferente de Houston Sinto-me sozinha sem o meu marido Sinto-me sozinha sem o meu marido Sinto-me sozinha sem o meu marido Pode trazer-me uma chávena de café? Pode trazer-me uma chávena de café? Pode trazer-me uma chávena de café? Como é que se pronuncia esta palavra? Como é que se pronuncia esta palavra? Como é que se pronuncia esta palavra? Dizem-nos que a reunião é cancelada Dizem-nos que a reunião é cancelada Dizem-nos que a reunião é cancelada Aquele homem nunca admite a derrota Aquele homem nunca admite a derrota O dinheiro está apertado hoje em dia O dinheiro está apertado hoje em dia O dinheiro está apertado hoje em dia Sabe-se existe um banco por aqui? Sabe-se existe um banco por aqui? Sabe-se existe um banco por aqui? Estávamos a fazer um tempo tão bom? Estávamos a fazer um tempo tão bom? Estávamos a fazer um tempo tão bom? Sou espiritual em vez de religioso Sou espiritual em vez de religioso Sou espiritual em vez de religioso Qual é o seu objetivo na vida? Qual é o seu objetivo na vida? É melhor olhares antes de saltares É melhor olhares antes de saltares É melhor olhares antes de saltares Traga-me a minha camisa, por favor Traga-me a minha camisa, por favor Traga-me a minha camisa, por favor Estou aqui numa viagem de negócios Estou aqui numa viagem de negócios Estou aqui numa viagem de negócios Agora ando à caça de empregos Agora ando à caça de empregos Agora ando à caça de empregos O que é que eu preciso de fazer? O que é que eu preciso de fazer? O que é que eu preciso de fazer? Eu consigo aguentar a minha bebida Eu consigo aguentar a minha bebida Foi por isso que cheguei atrasado Foi por isso que cheguei atrasado Foi por isso que cheguei atrasado A propósito, como está o Jan? A propósito, como está o Jan? A propósito, como está o Jan? Posso estacionar o meu carro aqui? Posso estacionar o meu carro aqui? Posso estacionar o meu carro aqui? Hoje está com um aspecto sombrio Hoje está com um aspecto sombrio Hoje está com um aspecto sombrio Gostaria de ter um quarto individual Gostaria de ter um quarto individual Gostaria de ter um quarto individual Quanto tempo está o Mike a jogar? Quanto tempo está o Mike a jogar? Não me consigo livrar da ideia Não me consigo livrar da ideia Não me consigo livrar da ideia Penso que devíamos ir pela esquerda Penso que devíamos ir pela esquerda Permitam-me que verifique a minha agenda Permitam-me que verifique a minha agenda Permitam-me que verifique a minha agenda A que horas nos devemos encontrar? A que horas nos devemos encontrar? A que horas nos devemos encontrar? Não posso fazer nada quanto a isso Não posso fazer nada quanto a isso A sua resposta não me satisfez A sua resposta não me satisfez A sua resposta não me satisfez Nunca vou deixar que isso aconteça Nunca vou deixar que isso aconteça Nunca vou deixar que isso aconteça Vamos dar um passeio para variar Vamos dar um passeio para variar Vai trabalhar até tarde esta noite? Vai trabalhar até tarde esta noite? Vai trabalhar até tarde esta noite? É da sua atitude que eu não gosto É da sua atitude que eu não gosto Sim, eles ficam ótimos juntos Sim, eles ficam ótimos juntos Sim, eles ficam ótimos juntos O que ele disse ofende-me realmente Oh, que ele disse ofende-me realmente O que ele disse ofende-me realmente Terei todo o prazer em ajudá-lo Terei todo o prazer em ajudá-lo Estamos interessados na sua história Estamos interessados na sua história Estamos interessados na sua história Ele trata-me sempre como um inimigo Ele trata-me sempre como um inimigo Trata-me sempre como um inimigo Ele trata-me sempre como um inimigo A que horas queres ir jogar bolinho? A que horas queres ir jogar bolinho? A que horas queres ir jogar bolinho? Quem é o primeiro-ministro do Canadá? Quem é o primeiro-ministro do Canadá? Quem é o primeiro-ministro do Canadá? Porquê é que fez uma coisa dessas? Porquê é que fez uma coisa dessas? Porquê é que fez uma coisa dessas? Vamos jogar o Ki Vamos jogar o Ki Vamos jogar o Ki É assim que se faz É assim que se faz É assim que se faz Não quero incomodá-lo Não quero incomodá-lo Não quero incomodá-lo Eu mudei de ideias Eu mudei de ideias Eu mudei de ideias Temos de nos vingar Temos de nos vingar Temos de nos vingar A água está a ferver 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 Oh, que é que achou disso? O que é que achou disso? Vou ligar a televisão. Vou ligar a televisão. Vou ligar a televisão. Acho que está enganado. Deu-me o número errado. Devo ficar na cama. Devo ficar na... Cama. Devo ficar na cama. A minha filha está aqui. A minha filha está aqui. A minha filha está aqui. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Isso não pode ser. Isso não pode ser. O Bab foi despedido. O Bab foi despedido. O Bab foi despedido. Mas eu gosto dele. Mas eu gosto dele. Mas eu gosto dele. Nós lutamos muito. Nós lutamos muito. Nós lutamos muito. Sai do cima de mim. Sai do cima de mim. Sai do cima de mim. Tenha mais coragem. Tenha mais coragem. Tenha mais coragem. Eu estou desempregado. Eu estou desempregado. Eu estou desempregado. Está na hora de comer. Está na hora de comer. Está na hora de comer. Por favor, embrulhe-o. Por favor, embrulhe-o. Por favor, embrulhe-o. Isso é um alívio. Isso é um alívio. Isso é um alívio. Ei, tu, idiota. Ei, tu, idiota. Ei, tu, idiota. Eu gostaria deste. Eu gostaria deste. Eu gostaria deste. Precisa de uma pausa. Precisa de uma pausa. Precisa de uma pausa. Quero acabar com isto. Quero acabar com isto. Quero acabar com isto. Está a gozar comigo. Está a gozar comigo. Está a gozar comigo. Desligue o rádio. Desligue o rádio. Desligue o rádio. Já viu o secate. Já viu o secate. Já viu o secate. Ele está a melhorar. Ele está a melhorar. Ele está a melhorar. Queres juntar-te a mim? Queres juntar-te a mim? Queres juntar-te a mim? Inventaste uma história? Inventaste uma história? Inventaste uma história? Inventaste uma história? Não sei o que dizer. Não sei o que dizer. Não sei o que dizer. O grande ou o pequeno? O grande ou o pequeno? O grande ou o pequeno? A quem pertence isto? Há quem pertence isto? A quem pertence isto? Podia ter sido pior. Podia ter sido pior. Podia ter sido pior. Eu farei tudo por si. Eu farei tudo por si. Quer saber um segredo? Quer saber um segredo? Quer saber um segredo? Tenho algo a confessar Tenho algo a confessar Tenho algo a confessar É melhor do que nada É melhor do que nada É melhor do que nada Posso abrir a janela Posso abrir a janela Posso abrir a janela Está em bom estado Está em bom estado Está em bom estado Podemos encomendar agora Podemos encomendar agora Podemos encomendar agora Eu sou sonhei em ir Eu só sonhei em ir Eu sou sonhei em ir Vai ser agradável Vai ser agradável Vai ser agradável Portou-se bastante bem Portou-se bastante bem Portou-se bastante bem Vamos fazer gazeta Vamos fazer gazeta Vamos fazer gazeta Pode ficar ou partir Pode ficar ou partir Pode ficar ou partir Faça o que eu disse Faça o que eu disse Faça o que eu disse Receio bem que não Receio bem que não Receio bem que não Um brinde à saúde Um brinde à saúde Um brinde à saúde É o meu favorito É o meu favorito É o meu favorito Para que serve isto Para que serve isto Para que serve isto Eu não sabia disso Eu não sabia disso Eu não sabia disso Eu tenho estado bem Eu tenho estado bem Eu tenho estado bem Perdi o meu passaporte Perdi o meu passaporte Perdi o meu passaporte Sou obrigado a ele Sou obrigado a ele Sou obrigado a ele Qualquer pergunta serve Qualquer pergunta serve Qualquer pergunta serve Isso é demasiado caro Isso é demasiado caro Isso é demasiado caro Prefiro vinho a doces Prefiro vinho a doces Prefiro vinho a doces Estamos com pouco gás Estamos com pouco gás Estamos com pouco gás Durante dez anos Durante dez anos Durante dez anos Vês Tenho razão Vês Tenho Tenho Razão Vês Tenho Razão Retire o que disse Retire O Que Disse Retire o que disse Retire o que disse Você pode fazê-lo Você pode fazê-lo Você pode fazê-lo Eu não sou estúpido Eu não sou estúpido Eu não sou estúpido Será isso correto? Será isso correto? Será isso correto? Não consegues vê-lo? Não consegues vê-lo? Não consegues vê-lo? Tenha um bom dia Tenha um bom dia Tenha um bom dia Não lhe posso dizer Não lhe posso dizer Não lhe posso dizer Estou no segundo ano Estou no segundo ano Estou no segundo ano Ele é muito astuto Ele é muito astuto Ele é muito astuto Foi apenas sorte Foi apenas sorte Foi apenas sorte São nove São nove e meia São nove e meia São nove e meia Ele é um homem rico Ele é um homem rico Ele é um homem rico Eu cheguei a tempo Eu cheguei a tempo Eu cheguei a tempo São dois quilos São dois quilos São dois quilos São dois quilos Agora está tudo bem Agora está tudo bem Agora está tudo bem O senhor também não É esse o espírito É esse o espírito É esse o espírito Não me podem enganar Não me podem enganar Não me podem enganar Limpe o seu quarto Limpe o seu quarto Limpe o seu quarto Ainda não estou pronto Ainda não estou pronto Ainda não estou pronto Estou a tomar um duche Estou a tomar um duche Estou a tomar um duche Em que rua me encontro? Será que me repeti? Será que me repeti? Embebido-me rapidamente. Não quebre as regras. Não quebre as regras. Não quebre as regras. Não descarregue em mim. Não descarregue em mim. Não descarregue em mim. Tem alguma mensagem? Tem alguma mensagem? Tem alguma mensagem? Tive uma vida terrível. 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 Ele é um incómodo. Ele é um incómodo. Ele é um incómodo. Eu não lhe perguntei. Eu não lhe perguntei. Eu não lhe perguntei. Gostaria de um guia. Gostaria de um guia. Estou bem, obrigado. Que tal uma canção? Que tal uma canção? Que tal uma canção? Eu posso beber muito. Eu posso beber muito. Eu posso beber muito. Olha para a confusão. Olha para a confusão. Olha para a confusão. Eu não tenho namorada. Eu não tenho namorada. Eu não tenho namorada. que barulho é este? Que barulho é este? Que barulho... é... Que cheiro é este? Qual é a resposta? Não me chame nomes. Ele tem mal feito. Ele tem mal. Ele tem mal feito. Tenho tanto que fazer. São cinco após um. São cinco após um. São cinco após um. Isso não é correto. Isso não é correto. Isso não é correto. Não é correto. Tenho medo de cobras. Tenho medo de cobras. Hoje pode chover. Hoje pode chover. Hoje pode chover. O tubo está a vazar. O tubo está a vazar. O tubo está a vazar. Esta é a sua história. Esta é a sua história. Esta é a sua história. Tenho de me ir embora. Tenho de me ir embora. É suposto chover. É suposto chover. A água está a vazar. 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 Com açúcar e nata. Com açúcar e nata. Com açúcar e nata. A água está a vazar. Deseja água ou leite? Deseja água ou leite? Deseja água ou leite? A minha febre baixou. A minha febre baixou. A minha febre baixou. O que estás a estudar? O que estás a estudar? Passar de mal a pior. 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 Gosto da vossa casa. Para que escola frequenta? Para que escola frequenta? Para que escola frequenta? Há muitas pessoas aqui. Dêem o vosso melhor. 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 Eu não acredito nele. Eu não acredito nele. Eu não acredito nele. Tenho uma dor aguda. Tenho uma dor aguda. Tenho uma dor aguda. Em cerca de duas horas. Em cerca de duas horas. Em cerca de duas horas. Isto parece melhor. Isto parece melhor. Isto parece melhor. Eu devia ter sabido. Hoje está encoberto. Hoje está encoberto. Sim, fez-me feliz. 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 Gosto mais disto. Gosto mais disto. Vai ser minha mulher? Vai ser minha mulher? Vai ser minha mulher? És uma grande boca. És uma grande boca. És uma grande boca. Ele acabou de se casar. Ele acabou de se casar. Ele acabou de se casar. Não me sinto melhor. Não me sinto melhor. Não me sinto melhor. Onde está a sua empresa? Onde está a sua empresa? Estás a gozar comigo. Estás a gozar comigo. Estás a gozar comigo. Tenha um ótimo Natal. Tenha um ótimo Natal. Tenha um ótimo Natal. Como queimou a sua mão? Como queimou a sua mão? Como queimou a sua mão? Algo de estranho nela. Há algo de estranho nela. Algo de estranho nela. Ela é uma especialista. Ela é uma especialista. Ela é uma especialista. Qual é o seu sabor? Qual é o seu sabor? Qual é o seu sabor? Tenho um bom temperamento. Sou fácil de pagar. Sou fácil de pagar. Sobre o que está a ler? Somos bons amigos. Somos bons amigos. Somos bons amigos. Em que escola frequento? Em que escola frequento? Em que escola frequento? Gosta de ver televisão? Gosta de ver televisão? Gosta de ver televisão? É um trabalho fácil. É um trabalho fácil. É um trabalho fácil. Ela é tão estúpida. Ela é tão estúpida. Ela é tão estúpida. Isso é um vencedor. Isso é um vencedor. Isso é um vencedor. Eu sou bom e tu? Eu sou bom e tu? Eu sou bom e tu? Basta pensar nisso. Basta pensar nisso. Não seja um frango. Não seja um frango. Não seja um frango. Eu sou bom e tu? Que tal um jantar? Que tal um jantar? Que tal um jantar? Eu ganhei a lotaria. Eu ganhei a lotaria. Eu ganhei a lotaria. Este lugar é livre. Este lugar é livre. Este lugar é livre. O tempo é precioso. O tempo é precioso. O tempo é precioso. Tenho de o deixar ir. Tenho de o deixar ir. Tenho de o deixar ir. Gosto muito deste chá. É bom estar em casa. É bom estar em casa. Que horas são agora? Precisa de um médico? Precisa de um médico? Precisa de um médico? Como foi a reunião? Como foi a reunião? Como foi a reunião? Não sei ao certo. Não sei ao certo. Não sei ao certo. É um grande problema. Deve comprá-lo agora. Deve comprá-lo agora. Lamento incomodar-vos. Lamento incomodar-vos. Lamento incomodar-vos. Para mim está tudo bem. Para mim está tudo bem. Para mim está tudo bem. Há uma possibilidade. Há uma possibilidade. Há uma possibilidade. Para mudar de assunto. Para mudar de assunto. Para mudar de assunto. Ela está a recomeçar. Eles estão no armário. Este whisky é forte. Vens à minha festa. Vens à minha festa. Já terminei o trabalho. Já terminei o trabalho. Já terminei o trabalho. É proibido comer aqui. É proibido comer aqui. É proibido comer aqui. O que é que o preocupa? O que é que o preocupa? O que é que o preocupa? Não seja tão modesto. Não seja tão modesto. Não sei como usá-la. 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 Foi pelo cano abaixo Foi pelo cano abaixo Foi pelo cano abaixo Saia do meu caminho Saia do meu caminho Saia do meu caminho Agora estamos separados Agora estamos separados Agora estamos separados Torci o meu tornozelo Torci o meu tornozelo Torci o meu tornozelo Qual delas é a melhor? Qual delas é a melhor? Qual delas é a melhor? É melhor que o faça. É melhor que o faça. É melhor que o faça. Eu também penso assim. É demasiado barulhento. Qual é a sua duração? Vamos jogar a bola. Vamos jogar a bola. Eu não confio nele. Eu não confio nele. Em apenas um minuto. Pode apostar nisso. 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 Você é estudante? Você é estudante? Você é estudante? Eu vou buscar mais. Eu vou buscar mais. Foi muito divertido. Foi muito divertido. Fiz mesmo a geneira. Fiz mesmo a geneira. Quero fazer uma cesta. Quero fazer uma cesta. Quero fazer uma cesta. É o meu desportador. É o meu desportador. É um vestido bonito. É um vestido bonito. É um vestido bonito. Não seja ridículo. Não seja ridículo. Não seja ridículo. Como é efeito? Como é que isso soa? Como é que isso soa? Como é que isso soa? Estou aqui de férias. Estou aqui de férias. Estou aqui de férias Hoje é um belo dia Hoje é um belo dia Hoje é um belo dia Ela é demais para mim Ela é demais para mim Ela é demais para mim O que aconteceu então? Oh, que aconteceu então? O que aconteceu então? Tudo isso para nada Tudo isso para nada Tudo isso para nada Você fala chinês? Você fala chinês? Você fala chinês? Eu não falo inglês Eu não falo inglês Eu não falo inglês Hoje estou de mau humor Hoje estou de mau humor Hoje estou de mau humor O que é que fiz ontem? O que é que fiz ontem? O que é que fiz ontem? A que horas chegamos? A que horas chegamos? Eu não tenho filhos Eu não tenho filhos Eu não tenho filhos Sinto-me, sou sem ti Sinto-me, sou sem ti Sinto-me, sou sem ti Obrigado por me animar Obrigado por me animar Obrigado por me animar Há um táxi à frente Há um táxi à frente Há um táxi à frente Não pense mais nisso Não pense mais nisso Não pense mais nisso O que é que vai tentar? O que é que vai tentar? O que é que vai tentar? Tudo está a correr bem Tudo está a correr bem Apaixonei-me pelarou-se Apaixonei-me pelarou-se Apaixonei-me pelarou-se Isso é pedir demasiado Isso é pedir demasiado Isso é pedir demasiado Ele tem um belo carro 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 Gostei muito de mim Gostei muito de mim Gostei muito de mim Mas eu sou tímido Mas eu sou tímido Mas eu sou tímido Pergunte o que quiser Pergunte o que quiser Pergunte o que quiser Pergunte o que quiser Ela é tão esquisita Ela é tão esquisita Ela é tão esquisita Eu sou um otimista Eu sou um otimista Eu sou um otimista Não sejas cobarde Não sejas cobarde Não sejas cobarde Isso não é resposta Isso não é resposta Isso não é resposta Qualquer coisa por si Qualquer coisa por si Qualquer coisa por si Tenham cuidado com ele Tenham cuidado com ele Tenham cuidado com ele Não vejo porque não Não vejo porque não Não vejo porque não Não passei no teste Não passei no teste Não passei no teste Sou um fã de baseball Sou um fã de baseball Sou um fã de baseball Em toda a atualidade Em toda a atualidade Em toda a atualidade Parece ser divertido Parece ser divertido Parece ser divertido Eu posso comer tudo Eu posso comer tudo Eu posso comer tudo Vou terminar em breve Vou terminar em breve Vou terminar em breve O problema não é meu O problema não é meu O problema não é meu É uma ótima ideia É uma ótima ideia É uma ótima ideia Limpei o meu quarto Limpei o meu quarto Limpei o meu quarto A quem está a telefonar? Há quem está a telefonar? A quem está a telefonar? A mim come muito pouco A mim come muito pouco A mim come muito pouco Onde fica o táxi? Onde fica o táxi? Onde fica o táxi? Olha como cresceste Olha como cresceste Olha como cresceste A que escola frequenta? A que escola frequenta? A que escola frequenta? Quanto é por pessoa? Quanto é por pessoa? Quanto é por pessoa? Vou tomar um duche. Vou tomar um duche. Vou tomar um duche. Tenho algum tempo livre? Não confie no acaso. Não confie no acaso. Que religião segue agora? Que religião segue agora? Que religião segue agora? Ouvi uma pessoa a rir-se. Ouvi uma pessoa a rir-se. Nenhum dos homens falou. Nenhum dos homens falou. Nenhum dos homens falou. Receio que tenha de ir. Receio que tenha de ir. Receio que tenha de ir. Gostaria de o fazer. Gostaria de o fazer. Gostaria de o fazer. Como é que eu uso isto? Como é que eu uso isto? Como é que eu uso isto? Tive saudades vossas. Tive saudades vossas. Tive saudades vossas. Tenho a certeza disso. Tenho a certeza disso. Qualquer dia está bem. Qualquer dia está bem. Qualquer dia está bem. Vá para a pista 2. Vá para a pista 2. Vá para a pista 2. Ele é um gogeter. Ele é um gogeter. Ele é um gogeter. Eu tenho dois filhos. Eu tenho dois filhos. Eu tenho dois filhos. É de dentro para fora. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Não sejas egoísta. Não sejas egoísta. Não sejas egoísta. Ele finalmente partiu. Ele finalmente partiu. Ele finalmente partiu. Eu tenho dois filhos. Aqui está a sua conta. Aqui está a sua conta. Aqui está a sua conta. Hoje estou com sorte. Hoje estou com sorte. Hoje estou com sorte. O jantar está pronto. O jantar está pronto. Hoje está mordiscado. Hoje está mordiscado. Hoje está mordiscado Eu reprovei no exame Eu reprovei no exame Eu reprovei no exame Eu nunca me embebedo Eu nunca me embebedo Eu nunca me embebedo Isso não teve graça Isso não teve graça Isso não teve graça Não se deve mentir Não se deve mentir Não se deve mentir Gosta da minha ideia? Gosta da minha ideia? Gosta da minha ideia? Ele é egocêntrico Ele é egocêntrico Ele é egocêntrico Isso pode ser verdade Isso pode ser verdade Isso pode ser verdade Será que posso mudar? Será que posso mudar? Será que posso mudar? Quem está neste filme? Quem está neste filme? Quem está neste filme? Está a sentir-se mal? Está a sentir-se mal? Está a sentir-se mal? Será este o atalho? Será este o atalho? Será este o atalho? Simplesmente maravilhoso Simplesmente maravilhoso Simplesmente maravilhoso A mim parece-me bem A mim parece-me bem A mim parece-me bem Não aguento atenção Não aguento atenção Não aguento atenção Ele é muito irritante Ele é muito irritante Ele é muito irritante Cabe-lhe a si fazer isso. Devias ter vergonha. Quer mais alguma coisa. Esta parte é para si. Esta parte é para si. Esta parte é para si. Algum irmão ou irmã? Algum irmão ou irmã? Algum irmão ou irmã? Tomou o seu medicamento? Tomou o seu medicamento? Tomou o seu medicamento? Ponha-se no meu lugar. Ponha-se no meu lugar. Ponha-se no meu lugar. Deve cortar o cabelo. Deve cortar o cabelo. Deve cortar o cabelo. Concluí o relatório. Concluí o relatório. Concluí o relatório. Estás a pisar-me o pé. Estás a pisar-me o pé. Ambos são responsáveis. Ambos são responsáveis. Ambos são responsáveis. Quanto tempo vai ficar? Quanto tempo vai ficar? Quanto tempo vai ficar? Quanto tempo vai ficar? Beleza. Vai estar calor hoje. Vai estar calor hoje. Vai estar calor hoje. Ela ainda não me mordeu. Ela ainda não me mordeu. Ela ainda não me mordeu. Em que estás a pensar? Esse é o livro dela. Esse é o livro dela. Esse é o livro dela. Degênite é um nocaute. Degênite é um nocaute. Eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Ele está na linha 1 Isso não é desculpa Isso não é desculpa Isso não é desculpa Estou só a navegar Estou só a navegar Estou só a navegar Sinto-me mal por isso Sinto-me mal por isso Sinto-me mal por isso Chegou a hora de acordar Chegou a hora de acordar Chegou a hora de acordar Isto é importante Isto é importante Isto é importante Eu vou secar a loiça 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 Eu pago as bebidas Eu pago as bebidas Eu pago as bebidas Eu pago as bebidas Cada bocadinho ajuda Cada bocadinho ajuda Cada bocadinho ajuda Já são 6 horas Já são 6 horas Já são 6 horas Tanto quanto me lembro Tanto quanto me lembro Tanto quanto me lembro Desejo uma recarga Deseja uma recarga Desejo uma recarga É melhor ter cuidado É melhor ter cuidado É melhor ter cuidado Não estou a falar disso Não estou a falar disso Não estou a falar disso A roupa faz o homem A roupa faz o homem A roupa faz o homem Deseja outra bebida? Deseja outra bebida? Que tal jantar comigo? Essa é a última moda. Essa é a última moda. Amanhã será feriado. Amanhã será feriado. Amanhã será feriado. Tenho vindo a engordar. Tenho vindo a engordar. Tenho vindo a engordar. Precisa de uma mãozinha? Precisa de uma mãozinha? Precisa de uma mãozinha? Está bem. Eu vou. Está bem. Eu vou. Está bem. Eu vou. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu apenas observo. Eu apenas observo. Terei todo o gosto. Terei todo o gosto. O prazer é todo o gosto. O prazer é todo o meu. Não fique chateado. Não fique chateado. Não fique chateado. Sinto-me tão feliz. Sinto-me tão feliz. Sinto-me tão feliz. Sinto-me tão feliz. Não é a minha vez. Não. É. A. Minha. Vez. Não é a minha vez. Sim, isso é meu. Sim, isso é meu. Posso tomar um banho? Como é que se conheceram? Como é que se conheceram? Eu vivo para a Pisa. Eu vivo para a Pisa. Preciso de mais tempo. Preciso de mais tempo. Preciso de mais tempo. Vamos ver um filme. Vamos cantar um dueto. Vamos cantar um dueto. Ele está de bom humor. Ele está de bom humor. Ele está de bom humor. Detesto esse barulho. Detesto esse barulho. Detesto esse barulho. Tenho uma dor chata. Tenho uma dor chata. Tenho uma dor chata. Gosto da sua camisa. Gosto da sua camisa. Gosto da sua camisa. Vou polo ao corrente. Vou polo ao corrente. Vou polo ao corrente. Dar-lhe-ei o meu apoio. Dar-lhe-ei o meu apoio. Dar-lhe-lhe o meu apoio. Passa-se alguma coisa? Passa-se alguma coisa? Passa-se alguma coisa? A ideia assombra-me. A ideia assombra-me. A ideia assombra-me. Não o posso garantir. Não o posso garantir. Não o posso garantir. Eu nasci no Canadá. Eu nasci no Canadá. Peço desculpa por isso. Peço desculpa por isso. Peço desculpa por isso. Está a fazer sentido. Está a fazer sentido. Estou a fazer sentido. Vou tratar do assunto. Vou tratar do assunto. Estou farto do trabalho. Estou farto do trabalho. Estou farto do trabalho. Ele é um bom vendedor. Ele é um bom vendedor. Ele é um bom vendedor. Ganhou o meu coração. Ganhou o meu coração. Ele reparou a sua casa. Ele reparou a sua casa. Ele reparou a sua casa. O tom excita-me mesmo. O tom excita-me mesmo. O tom excita-me mesmo. O tom excita-me mesmo. Eu tenho ombros duros. Eu tenho ombros duros. Eu tenho ombros duros. Pensei que o amava. Pensei que o amava. Pensei que o amava. Eu não tenho apetite. Eu não tenho apetite. Eu não tenho apetite. Pode dar-me alguma ajuda? Pode dar-me alguma ajuda? Pode dar-me alguma ajuda? Recebeu o meu e-mail? Recebeu o meu e-mail? Recebeu o meu e-mail? Quanto é que vai custar? Quanto é que vai custar? Quanto é que vai custar? Quanto dinheiro é que tem? Quanto dinheiro é que tem? Vou estudar no estrangeiro. Vou estudar no estrangeiro. Vou estudar no estrangeiro. Recomendo aqui o suci. Recomendo aqui o suci. Recomendo aqui o suci. Recomendo aqui o suci. Que tal ir ao cinema? Que tal ir ao cinema? Que tal ir ao cinema? Qual é a sua religião? Qual é a sua religião? Qual é a sua religião? Pode levar isto por mim? Pode levar isto por mim? Pode levar isto por mim? Eu amo a minha mulher. Estou apenas cansado. Estou apenas cansado. Estou apenas cansado. Isto é para reconhecer a sua carta. Isto é para reconhecer a sua carta. Isto é para reconhecer a sua carta. Não sou um grande fã da pintura. 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 Em que andar está a empresa ABC? Em que andar está a empresa ABC? ABC? Em que andar está a empresa ABC? Vou para casa dentro de dois dias. Vou para casa dentro de dois dias. Vou para casa dentro de dois dias. Depende o que é que tinha em mente? Depende o que é que tinha em mente? Depende o que é que tinha em mente? Não temos um carregador para isso? Acabei de ter um e não correu bem. Quero um copo de água, por favor. Quero um copo de água, por favor. Quero um copo de água, por favor. Qual é a distância até Nova York? Qual é a distância até Nova York? Qual é a distância até Nova York? A sua linha está agora ocupada. A sua linha está agora ocupada. A sua linha está agora ocupada. Está a referir-se a alguns lugares? Está a referir-se a alguns lugares? Está a referir-se a alguns lugares? Como é que as coisas se resolveram? Como é que as coisas se resolveram? Como é que as coisas se resolveram? Não se pode remendar as coisas? Não se pode remendar as coisas? Estás a fingir que estás a dormir? Estás a fingir que estás a dormir? Estás a fingir que estás a dormir? Como gostaria de jogar golfe amanhã? Como gostaria de jogar golfe amanhã? Como gostaria de jogar golfe amanhã? Os seus pais também são artísticos? Os seus pais também são artísticos? Os seus pais também são artísticos? Este é um desses televisores 3D? Este é um desses televisores 3D? Agradecemos-lhe por levantar esta questão. Agradecemos-lhe por levantar esta questão. Agradecemos-lhe por levantar esta questão. Não negligem-se os seus deveres. Não negligem-se-lhe os seus deveres. Não negligem-se os seus deveres. Mas gostaria de comprar um quadro. Mas gostaria de comprar um quadro. Mas gostaria de comprar um quadro. Não se deve apontar muito alto. Não se deve apontar muito alto. Não se deve apontar muito alto. Não chore sobre o leite derramado. Não chore sobre o leite derramado. Não chore sobre o leite derramado. Gosto de todo o tipo de fruta. Gosto de todo o tipo de fruta. Gosto de todo o tipo de fruta. O cancro é uma doença mortal. O cancro é uma doença mortal. O cancro é uma doença mortal. Ele caminha com um ritmo rápido. Ele caminha com um ritmo rápido. Ele caminha com um ritmo rápido. Corta o meu cabelo todos os meses. Corta o meu cabelo todos os meses. Corta o meu cabelo todos os meses. Quero ter um emprego a tempo parcial. Quero ter um emprego a tempo parcial. Quero ter um emprego a tempo parcial. Deveria ser o próprio a olhar. Deveria ser o próprio a olhar. Deveria ser o próprio a olhar. Ela tem estado a recolher selos. Ela tem estado a recolher selos. Ela tem estado a recolher selos. Ele costumava aprender tudo de cor. Ele costumava aprender tudo de cor. Ele costumava aprender tudo de cor. Pode falar mais alto, por favor? 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 Não há nada que possa ser feito. Não há nada que possa ser feito. Não há nada que possa ser feito. Sai-o. Tenho de o fazer de qualquer forma. Tenho de o fazer de qualquer forma. Tenhe de o fazer de qualquer forma. A nossa casa está a uma confusão? A nossa casa está a uma confusão? A nossa casa está a uma confusão? Qual é o seu endereço de e-mail? Qual é o seu endereço de e-mail? Qual é o seu endereço de e-mail? Tenho a certeza de que vai resultar. Tenho a certeza de que vai resultar. Tenho a certeza de que vai resultar. Porquê é que está a demorar tanto tempo? Porquê é que está a demorar tanto tempo? Porquê é que está a demorar tanto tempo? Sabe o que eu pretendia fazer? Sabe o que eu pretendia fazer? Você é livre para ir ou ficar? Isso será em dinheiro ou a cobrar? Pode dar-me o seu número de telefone? Pode dar-me o seu número de telefone? Hoje sinto-me em baixo nas lixeiras. Hoje sinto-me em baixo nas lixeiras. Hoje sinto-me em baixo nas lixeiras. O senhor tem um problema de atitude. 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 Ainda não estou pronto para sentar. Conte-me a história em poucas palavras. Conte-me a história em poucas palavras. Conte-me a história em poucas palavras. Por favor, agrafias em conjunto. Por favor, agrafias em conjunto. Por favor, agrafias em conjunto. Leve-me a esta morada, por favor. 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 Por favor, agrafias em conjunto. Temos um aspecto mais simples. Por que não vêm agora à minha casa? Por que não vêm agora à minha casa? Por que não vêm agora à minha casa? Tive um caso com a minha secretária. Tive um caso com a minha secretária. Não me consigo impedir de te amar. Não me consigo impedir de te amar. Não me consigo impedir de te amar. Poderia colocar roupa para secar. Poderia colocar roupa para secar. Poderia colocar roupa para secar. Qual é a diferença entre A e B? Qual é a diferença entre A e B? Qual é a diferença entre A e B? Estava a ressonar ontem à noite. Estava a ressonar ontem à noite. Não se está a esquecer de algo? Não se está a esquecer de algo? Não se está a esquecer de algo? Estamos contentes por tê-lo a bordo. Estamos contentes por tê-lo a bordo. Estamos contentes por tê-lo a bordo. Pense duas vezes antes de o fazer. Pense duas vezes antes de o fazer. Pense duas vezes antes de o fazer. Será que este também tem um ginásio? Será que este também tem um ginásio? Isto é uma pequena coisa para si. Isto é uma pequena coisa para si. O seu interesse é ouvir os outros. O seu interesse é ouvir os outros. O seu interesse é ouvir os outros. O tempo não espera por ninguém. Permitam-me que vos conte um segredo. Permitam-me que vos conte um segredo. Permitam-me que vos conte um segredo. Qual é o seu código de vestuário? Qual é o seu código de vestuário? Qual é o seu código de vestuário? Estou profundamente apaixonado pela roça. Estou profundamente apaixonado pela roça. Permitam-me que vos dê alguns conselhos. Permitam-me que vos dê alguns conselhos. Permitam-me que vos dê alguns conselhos. É urgente falar agora com o bar. É urgente falar agora com o bar. Não deves desperdiçar o teu dinheiro. Não deves desperdiçar o teu dinheiro. Não deves desperdiçar o teu dinheiro. Mas agora estou a ver televisão. Mas agora estou a ver televisão. A sua mulher gostava da Califórnia? A sua mulher gostava da Califórnia? A sua mulher gostava da Califórnia? Eu saí porque não me sentia bem. Eu saí porque não me sentia bem. Eu saí porque não me sentia bem. Gostaríamos de pagar separadamente. Gostaríamos de pagar separadamente. Gostaríamos de pagar separadamente. Gosto mais da aparência deste aqui. Gosto mais da aparência deste aqui. Gosto mais da aparência deste aqui. A que horas vamos chegar a Toulouse? A que horas vamos chegar a Toulouse? Está a dizer que é melhor do que eu? Está a dizer que é melhor do que eu? Uma pedra rolante não recolhe musgo. Uma pedra rolante não recolhe musgo. Uma pedra rolante não recolhe musgo. Não sou um grande fã de cartazes. Não sou um grande fã de cartazes. Não sou um grande fã de cartazes. Poderia preencher este formulário? Poderia preencher este formulário? Poderia preencher este formulário? A brevidade é a alma da sagacidade. A brevidade é a alma da sagacidade. As equipas estão a entrar em campo. As equipas estão a entrar em campo. As equipas estão a entrar em campo. A relva está úmida de manhã cedo. A relva está úmida de manhã cedo. A relva está úmida de manhã cedo. Quer vir jantar connosco no domingo. Quer vir jantar connosco no domingo. Quer vir jantar connosco no domingo. Eu gostaria de comprar alguma coisa. Terei todo o prazer em fazê-lo. Terei todo o prazer em fazê-lo. Ele não consegue lidar com a derrota. Ele não consegue lidar com a derrota. Ele não consegue lidar com a derrota. Ele trata-me de forma pouco amável. Ele trata-me de forma pouco amável. Ele trata-me de forma pouco amável. Eu não preciso da sua opinião. Eu não preciso da sua opinião. Eu passei no meu teste de condução. Eu passei no meu teste de condução. Eu passei no meu teste de condução. Ele só se preocupa consigo próprio. Eu não posso expressar o quanto lamento. Não posso expressar o quanto lamento. É a pior comida que alguma vez comi. É a pior comida que alguma vez comi. Trouxeste o livro que te emprestei? Trouxeste o livro que te emprestei? Trouxeste o livro que te emprestei? Não assuma mais do que pode aguentar. Não assuma mais do que pode aguentar. Não assuma mais do que pode aguentar. Há alguma coisa em que o possa ajudar? Há alguma coisa em que o possa ajudar? Há alguma coisa em que o possa ajudar? Será que o servem com alguma coisa? Será que o servem com alguma coisa? Será que o servem com alguma coisa? Por favor, diga-lhe que o Jean ligou. Este mês estou acima do orçamento. Este mês estou acima do orçamento. Vá direito durante dois blocos. Vá direito durante dois blocos. Vá direito durante dois blocos. Fico muito contente por ouvir isso. Fico muito contente por ouvir isso. Ele está doente há três semanas. Ele está doente há três semanas. Ele está doente há três semanas. É um segredo entre nós os dois. É um segredo entre nós os dois. Ela gastou muito dinheiro em livros. Ela gastou muito dinheiro em livros. Gostaria de ir a uma festa comigo? Gostaria de ir a uma festa comigo? Gostaria de ir a uma festa comigo? Tenho a certeza de que o posso fazer. Tenho a certeza de que o posso fazer. Ainda tenho muitas coisas para comprar. Ainda tenho muitas coisas para comprar. A estrada não está congestionada. A estrada não está congestionada. Pode ajudar-me a arranjar um emprego? Pode ajudar-me a arranjar um emprego? Ele é pobre porque é preguiçoso. A minha mulher está a ter um caso. A minha mulher está a ter um caso. Siga em frente durante dois blocos. Siga em frente durante dois blocos. Siga em frente durante dois blocos. Neste ponto, não estamos de acordo. Neste ponto, não estamos de acordo. Neste ponto, não estamos de acordo. Esta é a minha fotografia favorita. Por favor, preencha este formulário. Por favor, preencha este formulário. Por favor, preencha este formulário. O meu pai está agora no hospital. O meu pai está agora no hospital. O meu pai está agora no hospital. A alteração prevê que podemos entrar. A alteração prevê que podemos entrar. Foram realmente fáceis para ele. Foram realmente fáceis para ele. Foram realmente fáceis para ele. O meu escritor preferido. O meu escritor preferido é Goethe. O meu escritor preferido é Goethe. A que horas se começa a embarcar? A que horas se começa a embarcar? A que horas se começa a embarcar? Continua, diz-me do que se trata. Continua, diz-me do que se trata. Continua, diz-me do que se trata. Ele apareceu subitamente na festa. Ele apareceu subitamente na festa. A questão será resolvida esta noite. A questão será resolvida esta noite. Eu gosto de raparigas sensuais. Eu gosto de raparigas sensuais. Gostaria de ter um seguro completo. Gostaria de ter um seguro completo. Temos ótimos lugares. Não temos? Temos ótimos lugares. Não temos? Temos ótimos lugares. Não temos? Eu estou hospedado no Hotel Benson. Eu estou hospedado no Hotel Benson. Eu estou hospedado no Hotel Benson. Devia perguntar ao homem que está ali. Devia perguntar ao homem que está ali. Ele abriu caminho através da floresta. Ele abriu caminho através da floresta. Ele abriu caminho através da floresta. A minha avó faleceu no ano passado. A minha avó faleceu no ano passado. Como é o seu novo emprego? Como é o seu novo emprego? Como é o seu novo emprego? Tentem ver as coisas à minha maneira. Tentem ver as coisas à minha maneira. Como é que ele pode chegar até si? Gostaria de dar uma vista de olhos. Gostaria de dar uma vista de olhos. Gostaria de dar uma vista de olhos. Dois cachorros quentes, por favor. Quem partiu a minha chávena de café? Quem partiu a minha chávena de café? Desculpe-me, Nova York é longe? Desculpe-me, Nova York é longe? Desculpe-me, Nova York é longe? Vamos sentar-nos mais à frente. Vamos sentar-nos mais à frente. Vamos sentar-nos mais à frente. Por favor, diga-lhe para me telefonar. Por favor, diga-lhe para me telefonar. Por favor, diga-lhe para me telefonar. Este é um assunto que me diz respeito. Este é um assunto que me diz respeito. Mas acabei de cometer um grande erro. Mas acabei de cometer um grande erro. Diem-me tempo para pensar no assunto. Diem-me tempo para pensar no assunto. Diem-me tempo para pensar no assunto. Há alguns meses atrás, escrevemos-lhe. Hoje foi um dia difícil no trabalho. Gostaria de mais uma chávena de café. Gostaria de mais uma chávena de café. Gostaria de mais uma chávena de café. Nós apreciamos o seu negócio. Nós apreciamos o seu negócio. Está habituado à vida em Inglaterra? Está habituado à vida em Inglaterra? Está habituado à vida em Inglaterra? Não há aqui ninguém com esse nome. Não há aqui ninguém com esse nome. Não há aqui ninguém com esse nome. Vou já dar-lhe uma vista de olhos. Vou já dar-lhe uma vista de olhos. Vou já dar-lhe uma vista de olhos. Deve tratar os outros com bondade. Deve tratar os outros com bondade. Deve tratar os outros com bondade. Não és quem eu pensava que eras. Não és quem eu pensava que eras. Não és quem eu pensava que eras. Quantas pessoas vivem nesta cidade? Quantas pessoas vivem nesta cidade? Quantas pessoas vivem nesta cidade? Não têm muito apetite hoje em dia. Não tenho muito apetite hoje em dia. Parece que vai ser uma reunião longa. Parece que vai ser uma reunião longa. Parece que vai ser uma reunião longa. Nem tudo segue as regras da lógica. Nem tudo segue as regras da lógica. Nem tudo segue as regras da lógica. Parabéns pelo nascimento do seu filho. Parabéns pelo nascimento do seu filho. Parabéns pelo nascimento do seu filho. Quer vir ver os jogos em minha casa. Quer vir ver os jogos em minha casa. Sou mais musical do que artístico. Sou mais musical do que artístico. Sou mais musical do que artístico. Já alguma vez tentou aulas de canto? Já alguma vez tentou aulas de canto? Já alguma vez tentou aulas de canto? Convidamos a vossa atenção para isto. Convidamos a vossa atenção para isto. Convidamos a vossa atenção para isto. Estão a planear casar-se numa igreja. Estão a planear casar-se numa igreja. Estão a planear casar-se numa igreja. Ainda nem sequer toquei no teu dente. Ainda nem sequer toquei no teu dente. Ainda nem sequer toquei no teu dente. O meu aniversário é 4 de julho. O meu aniversário é 4 de julho. Eu estava apenas a sonhar acordado. Eu estava apenas a sonhar acordado. Eu estava apenas a sonhar acordado. Sou muito próximo da minha mulher. Sou muito próximo da minha mulher. Sou muito próximo da minha mulher. Não me consigo lembrar do seu nome. Não me consigo lembrar do seu nome. O patrão aprovou a minha proposta. O patrão aprovou a minha proposta. O patrão aprovou a minha proposta. De vaya... O patrão aprovou a minha proposta. Devia tentar ser mais Exigente. Devia tentar ser mais Exigente. O que queres para o teu aniversário? O que queres para o teu aniversário? O que queres para o teu aniversário? Devo pedir-lhe que lhe ligue quando voltar. Devo pedir-lhe que lhe ligue quando voltar. Devo pedir-lhe que lhe ligue quando voltar. O sangue é mais espesso que água. O sangue é mais espesso que a água. O sangue é mais espesso que água. Coloque o seu cinto de segurança. Coloque o seu cinto de segurança. Coloque o seu cinto de segurança. Ele não estava nem um pouco cansado. Ele não estava nem um pouco cansado. Ele não estava nem um pouco cansado. Prepare a sua cadeira até à mesa. Prepare a sua cadeira até à mesa. Prepare a sua cadeira até à mesa. Estou farto de esperar sempre por ti. Estou farto de esperar sempre por ti. Estou farto de esperar sempre por ti. Por que não vou buscá-lo a sua casa? Porque não vou buscá-lo a sua casa? Por que não vou buscá-lo a sua casa? É amanhã que eles terão uma reunião. É amanhã que eles terão uma reunião. É amanhã que eles terão uma reunião. Estou a ver o seu ponto de vista. Estou a ver o seu ponto de vista. Não se preocupe, não o farei. Não se preocupe, não o farei. Não se preocupe, não o farei. Desculpem, também sou o novo aqui. Desculpem, também sou o novo aqui. Desculpem, também sou o novo aqui. Não volte atrás com a sua palavra. Estou preocupada com a minha mulher. Estou preocupada com a minha mulher. Estou preocupada com a minha mulher. Não há qualquer razão para o fazer. Não há qualquer razão para o fazer. Esta é a Câmara Municipal de Montreal. Esta é a Câmara Municipal de Montreal. Foi descuidado da minha parte fazê-lo. Foi descuidado da minha parte fazê-lo. O Pitar voltou a entrar numa luta. 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 É preciso esperar mais cinco dias. O Pitar voltou a entrar numa luta. O Pitar voltou a entrar numa luta. Serei aberto e sincero convosco. Serei aberto e sincero convosco. Eu não trouxe muito dinheiro comigo. Eu não trouxe muito dinheiro comigo. Eu não trouxe muito dinheiro comigo. É melhor trabalhar com mais afinco. É melhor trabalhar com mais afinco. Eu não gosto muito de ser solteiro. Eu não gosto muito de ser solteiro. Eu não gosto muito de ser solteiro. É tão diferente dos que estão em casa. É tão diferente dos que estão em casa. Agradeço a ajuda do Janatempo. Agradeço a ajuda do Janatempo. Agradeço a ajuda do Janatempo. Está a passar-me por cima da cabeça. Permitam-me que dê uma vista de olhos. Permitam-me que dê uma vista de olhos. Permitam-me que dê uma vista de olhos. Ele não consegue guardar um segredo. Ele não consegue guardar um segredo. Quer dizer que sou demasiado baixo. Quer dizer que sou demasiado baixo. Quer dizer que sou demasiado baixo. Vá direto ao assunto, por favor. Vá direto ao assunto, por favor. Vá direto ao assunto, por favor. Está lá fora à sua direita. Está lá fora, à sua direita. Ele diz frequentemente coisas absurdas. Ele diz frequentemente coisas absurdas. Ele diz frequentemente coisas absurdas. Estas batatas fritas são macias. Estas batatas fritas são macias. Estas batatas fritas são macias. Pode ajudar-me a carregar a minha mala? Pode ajudar-me a carregar a minha mala? Estão a planear vir no próximo ano? Estão a planear vir no próximo ano? Estão a planear vir no próximo ano? Largue a arma e nada de brincadeiras. Largue a arma e nada de brincadeiras. Não quero falar sobre isso agora. Não quero falar sobre isso agora. Não quero falar sobre isso agora. O meu pai vai continuar em anos. O meu pai vai continuar em anos. O meu pai vai continuar em anos. As coisas estão mesmo a correr-me bem. As coisas estão mesmo a correr-me bem. As coisas estão mesmo a correr-me bem. Importa-se que eu o leve a sair? Importa-se que eu o leve a sair? Importa-se que eu o leve a sair? Pode telefonar-me até às 6 horas. Pode telefonar-me até às 6 horas. Pode telefonar-me até às 6 horas. Já ouvi o suficiente sobre isso. Já ouvi o suficiente sobre isso. Penso que Adam realmente fez aula. Penso que Adam realmente fez a aula. Penso que Adam realmente fez aula. Agradeço imenso que tenha podido vir. 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 Obrigado pela oportunidade de ser útil O que vai fazer hoje ao almoço? O que vai fazer hoje ao almoço? O que vai fazer hoje ao almoço? Não tenho tempo para o pequeno almoço Não tenho tempo para o pequeno almoço Não tenho tempo para o pequeno almoço Estamos todos ocupados com o trabalho Estamos todos ocupados com o trabalho Estamos todos ocupados com o trabalho Eu preferia ficar em casa sozinho Eu preferia ficar em casa sozinho Ele era casado com um amigo meu Ele era casado com um amigo meu Ele era casado com um amigo meu Ele voltará dentro de 20 minutos Ele voltará dentro de 20 minutos Ele voltará dentro de 20 minutos Não tenho motivos para ser invejado Não tenho motivos para ser invejado Não tenho motivos para ser invejado Este voo já começou a embarcar Este voo já começou a embarcar Este voo já começou a embarcar Não diga coisas más sobre os outros Não diga coisas más sobre os outros Não diga coisas más sobre os outros Por favor, diga olá ao Jan Por favor, diga olá ao Jan Por favor, diga olá ao Jan Podem dar-me o vosso número de telefone Podem dar-me o vosso número de telefone Podem dar-me o vosso número de telefone Ele foi eficiente no seu trabalho Ele foi formado para ser advogado Ele foi formado para ser advogado Ele foi formado para ser advogado. Vamos sair para jantar, sim? Vamos sair para jantar, sim? Vamos sair para jantar, sim? Por favor, leve-me a este endereço. Por favor, leve-me a este endereço. Depende das condições meteorológicas. Depende das condições meteorológicas. Depende das condições meteorológicas. O que é que vai fazer esta noite? O que é que vai fazer esta noite? Esse carro é semelhante ao meu carro. Esse carro é semelhante ao meu carro. Esse carro é semelhante ao meu carro. Isso é muito genial da sua parte. Por que é que as pessoas estão alinhadas? Por que é que as pessoas estão alinhadas? Serviço de lavandaria, por favor. Serviço de lavandaria, por favor. Serviço de lavandaria, por favor. Não contes a ninguém o meu segredo. Não contes a ninguém o meu segredo Não creio que seja uma boa ideia Não creio que seja uma boa ideia Não creio que seja uma boa ideia Esta é a primeira vez que aqui venho Esta é a primeira vez que aqui venho O seu trabalho é muito gratificante O seu trabalho é muito gratificante O seu trabalho é muito gratificante Que desperdício de tempo e de dinheiro Que desperdício de tempo e de dinheiro Que desperdício de tempo e de dinheiro Pense duas vezes antes de decidir Pense duas vezes antes de decidir. Pense duas vezes antes de decidir. Onde está localizada a sua empresa? Onde está localizada a sua empresa? Onde está localizada a sua empresa? Perguntaram-me como é que estava a correr. Gostaria de fazer reservas de golfe. Gostaria de fazer reservas de golfe. Gostaria de fazer reservas de golfe. Posso deixar o carro na estação? Posso deixar o carro na estação? Posso deixar o carro na estação? Sou totalmente surdo em tom de surdo. Não se pode ser demasiado cuidadoso. Não se pode ser demasiado cuidadoso. O meu carro precisa de ser lavado. O meu carro precisa de ser lavado. O meu carro precisa de ser lavado. As oportunidades só batem uma vez. As oportunidades só batem uma vez. As oportunidades só batem uma vez. Os seus avós ainda estão vivos? Os seus avós ainda estão vivos? Ela desligou-me o telefone na cara? Ela desligou-me o telefone na cara? Ela desligou-me o telefone na cara? Isso é simpático da sua parte. Isso é simpático da sua parte. Isso é simpático da sua parte. Uma chamada de despertar, por favor. Faça já os seus trabalhos de casa. Faça já os seus trabalhos de casa. Faça já os seus trabalhos de casa. Não, ele é muito duro para mim. Não, ele é muito duro para mim. Não, ele é muito duro para mim. Precisamos de pausas mais longas. Precisamos de pausas mais longas. Precisamos de pausas mais longas. Não tenho palavras para lhe agradecer. Não tenho palavras para lhe agradecer. Estou à procura de um saco vermelho. Estou à procura de um saco vermelho. Não, ele não serve para nada. Não, ele não serve para nada. Nada poderia ser mais agradável. Nada poderia ser mais agradável. Nada poderia ser mais agradável. Não tenho a certeza de ter percebido. Não tenho a certeza de ter percebido. O Luís casou-se na semana passada. Acho que ela está apaixonada por ti. Acho que ela está apaixonada por ti. Acho que ela está apaixonada por ti. Lamento o que aconteceu no outro dia. 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 Mudar de emprego é a única saída. Mudar de emprego é a única saída. Ele era um grande animal de estimação. Ele era um grande animal de estimação. Essa é uma frase dura, não é. Essa é uma frase dura, não é. O seu objetivo é demasiado alto. Então tudo isto são apenas rumores? Então tudo isto são apenas rumores? Eu não sabia que eras tão romântico. Eu não sabia que eras tão romântico. O inverno é uma estação fria. O inverno é uma estação fria. Ele achou interessante a minha palestra. Ele achou interessante a minha palestra. Não, por favor, vá em frente. Não, por favor, vá em frente. Ele parece velho para a sua idade. Ele parece velho para a sua idade. Tenciono ficar durante uma semana. Tenciono ficar durante uma semana. Preciso que isto chegue lá até amanhã. Preciso que isto chegue lá até amanhã. Ele enviou alguém para falar consigo. Ele enviou alguém para falar consigo. Ele é um homem difícil de lidar. Ele é um homem difícil de lidar. Ele é um homem difícil de lidar. Obrigado por toda a sua gentileza. Obrigado por toda a sua gentileza. Obrigado por toda a sua gentileza. Acha que eu seria bom no roller derby? Acha que eu seria bom no roller derby? Talvez eu esteja melhor do que pensava. Talvez eu esteja melhor do que pensava. Talvez eu esteja melhor do que pensava. Extensão 103 por favor. Extensão 103 por favor. Extensão 103 por favor. Vou pedir o conselho do meu médico. Vou pedir o conselho do meu médico. Há um filme interessante no canal 1. Lamento que ele não esteja de momento. Lamento que ele não esteja de momento. Importa-se que eu use o seu telefone? Importa-se que eu use o seu telefone? Importa-se que eu use o seu telefone? Não volte a cometer erros estúpidos. Não volte a cometer erros estúpidos. Bem, você teve o que merecia. Bem, você teve o que merecia. Por favor, abstenha-se de comer aqui. Por favor, abstenha-se de comer aqui. Quantas pessoas há na sua família? Parabéns pela sua completa recuperação. Parabéns pela sua completa recuperação. Eu estava a pensar em ter um limoeiro. Eu estava a pensar em ter um limoeiro. Há sempre dois lados em cada história. Há sempre dois lados em cada história. Há sempre dois lados em cada história. Ele é rápido na sua assimilação. Ele é rápido na sua assimilação. Ele é rápido na sua assimilação. O que diz a previsão do tempo de hoje? O que diz a previsão do tempo de hoje? O que diz a previsão do tempo de hoje? Uma perseguição aos gambusinos. Uma perseguição aos gambusinos. Uma perseguição aos gambusinos. Por favor, escreva-me uma carta. Por favor, escreva-me uma carta. Por favor, escreva-me uma carta. O teu patrão é simpático contigo? O teu patrão é simpático contigo? O teu patrão é simpático contigo? Deve agir de acordo com a sua idade. 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 Peço desculpa. Peço desculpa. Por favor, perdoem-me. Peço desculpa. Por favor, perdoem-me. Peço desculpa. Por favor, perdoem-me. Agora não tenho muito dinheiro comigo. Sim, tenho um compromisso com ela. Sim, tenho um compromisso com ela. Sim, tenho um compromisso com ela. Vai vê-lo na esquina à sua esquerda. Estão com 30% de desconto. É muito atencioso da sua parte. Consegue adaptar-se ao novo emprego? Consegue adaptar-se ao novo emprego? Apaixonei-me por ela à primeira vista. Apaixonei-me por ela à primeira vista. Que tal 20% de desconto? Que tal 20% de desconto? Gostaria que a comida fosse embora. Gostaria que a comida fosse embora. Está bem, mas não estrague tudo. Está bem, mas não estrague tudo. Terei todo o gosto em ajudar-vos. Terei todo o gosto em ajudar-vos. Roma não foi construída em um dia. Roma não foi construída em um dia. Eu gosto mais de chá do que de café. Eu ganhei dois bilhetes para o Havaí. Eu ganhei dois bilhetes para o Havaí. O que é um bom presente para Tracy? O que é um bom presente para Tracy? O que é um bom presente para Tracy? Agora estou um pouco carente de dinheiro. Agora estou um pouco carente de dinheiro. Agora estou um pouco carente de dinheiro. Permitam-me que proponha um brinde ao Kyle. Permitam-me que proponha um brinde ao Kyle. Permitam-me que proponha um brinde ao Kyle. Por favor, explique o que quer dizer. Por favor, explique o que quer dizer. Por favor, explique o que quer dizer. Isso é absolutamente uma chantagem. Isso é absolutamente uma chantagem. Quantas pessoas perderam as suas vidas? Quantas pessoas perderam as suas vidas? Quantas pessoas perderam as suas vidas? Sabe como isso se traduz em valor? Sabe como isso se traduz em valor? Estão destinados a estar um com o outro? Estão destinados a estar um com o outro. Estão destinados a estar um com o outro. Desculpe, estamos esgotados. Desculpe, estamos esgotados. Há quanto tempo é que faz esse trabalho? Há quanto tempo é que faz esse trabalho? Há quanto tempo é que faz esse trabalho? Vamos terminar de alguma forma? Vamos terminar de alguma forma. Não me façam esperar muito tempo. Nem você nem ele estão errados. Os dois irmãos são muito parecidos. Os dois irmãos são muito parecidos. Os dois irmãos são muito parecidos. Quantas pessoas estão naquele restaurante? 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 Deveria fazê-lo desta forma. Deveria fazê-lo desta forma. Deveria fazê-lo desta forma. Ele está numa reunião neste momento. Ele está numa reunião neste momento. Ele está numa reunião neste momento. Não tenho qualquer objeção a fazer. Não tenho qualquer objeção a fazer. Não tenho qualquer objeção a fazer. O que há para jantar hoje à noite? O que há para jantar hoje à noite? O que há para jantar hoje à noite? Sou um trabalhador de escritório habitual. Vou amar-te durante toda a minha vida. Vou amar-te durante toda a minha vida. Tenho apenas um irmão mais novo. Tenho apenas um irmão mais novo. Estava a serrar touros ontem à noite. Estava a serrar touros ontem à noite. Penso que ele está apaixonado por si. Penso que ele está apaixonado por si. Penso que ele está apaixonado por si. Asegure-se de que não volta a acontecer. Asegure-se de que não volta a acontecer. Asegure-se de que não volta a acontecer. Gostaria de propor um brinde a Smith. Gostaria de propor um brinde a Smith. Agradecíamos uma resposta rápida. Agradecíamos uma resposta rápida. Ela tornou-se cada vez mais bonita. Ela tornou-se cada vez mais bonita. As pessoas gostaram muito dos selos. As pessoas gostaram muito dos selos. Ele tem apenas 46 anos. Ele tem apenas 46 anos. Ele tem apenas 46 anos. Não posso fazer nada a esse respeito. Está na hora de tomar o pequeno almoço. Está na hora de tomar o pequeno almoço. Foi deitar-se tarde ontem à noite? Foi deitar-se tarde ontem à noite? Anime-se e terá um novo emprego. Bem, isso vai dar-lhe uma lição. Bem, isso vai dar-lhe uma lição. Eu próprio tenho um grande dente doce. Eu próprio tenho um grande dente doce. Vai apanhar um avião ou um comboio? Vai apanhar um avião ou um comboio? Estou com uma dor de dentes muito má? Estou com uma dor de dentes muito má. Isso faz de si um Taurus, certo? Isso faz de si um Taurus, certo? Há muitos edifícios enormes em Pequim. Estou com uma ligeira constipação. 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 Ele parece jovem para a sua idade. Ele parece jovem para a sua idade. Eu andei na Universidade de Yale. Eu andei na Universidade de Yale. Eu andei na Universidade de Yale. Gostaria de mais água, por favor. Não, primeiro venha, primeiro servir. Não, primeiro venha, primeiro servir. Não, primeiro venha, primeiro servir. Não se preocupe com alguém como você. Não se preocupe com alguém como você. Não se preocupe com alguém como você. Só se não for uma longa distância. Só se não for uma longa distância. Eu sei que é espantoso, não é. Eu sei que é espantoso, não é. Eu sei que é espantoso, não é. A sua resposta é insatisfatória. A sua resposta é insatisfatória. Não fale mal das outras pessoas. Não fale mal das outras pessoas. Estou com um pouco de fome. 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 Nunca gostei assim tanto de competir. Nunca gostei assim tanto de competir. Estou com um pouco de fome. Estou com um pouco de fome. Estou com um pouco de fome. O professor ficou um pouco irritado. O professor ficou um pouco irritado. O professor ficou um pouco irritado. Nunca ninguém resolveu este problema. Nunca ninguém resolveu este problema. O ladrar repentino assustou a Clara. Smith ensina inglês em uma escola. Smith ensina inglês em uma escola. Smith ensina inglês em uma escola. Está atrasado em relação aos tempos. Está atrasado em relação aos tempos. Está atrasado em relação aos tempos. Estou a negligenciar. Estou a negligenciar a minha família. Estou a negligenciar a minha família. Como gostaria que isso fosse feito. Como gostaria que isso fosse feito. Os comboios chegam com muita frequência. Os comboios chegam com muita frequência. Tens uma caneta que me possas emprestar. Tens uma caneta que me possas emprestar. Estou farto e cansado de ouvir isso. Pode até passar algum tempo na prisão. Pode até passar algum tempo na prisão. O banco americano está muito longe. O banco americano está muito longe. Ela está sempre a escolher brigas comigo. Ela está sempre a escolher brigas comigo. Realmente soa como um vício. Realmente soa como um vício. Realmente soa como um vício. Este trabalho em si é muito fácil. Este trabalho em si é muito fácil. Este trabalho em si é muito fácil. Pensei que ele tinha dito outra coisa. Pensei que ele tinha dito outra coisa. Pensei que ele tinha dito outra coisa. Olha para a minha máquina fotográfica. Olha para a minha máquina fotográfica. Nenhuma notícia é uma boa notícia. Nenhuma notícia é uma boa notícia. Ninguém se pode identificar comigo. Ninguém se pode identificar comigo. Ninguém se pode identificar comigo. Nós simplesmente não nos damos bem. Nós simplesmente não nos damos bem. Tem a certeza de que consegue fazê-lo? Tem a certeza de que consegue fazê-lo? Tem a certeza de que consegue fazê-lo? Pode fazer de babiciter esta noite? Pode fazer de babiciter esta noite? Pode fazer de babiciter esta noite? Vou refletir um pouco sobre o assunto. Vou refletir um pouco sobre o assunto. Vou refletir um pouco sobre o assunto. Quanto tempo vai ficar em Singapura? Quanto tempo vai ficar em Singapura? O meu telemóvel tem boa receção. O meu telemóvel tem boa receção. O meu telemóvel tem boa receção. Conhece o significado desta palavra? 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 Preciso de retirar 5 mil dólares. Preciso de retirar 5 mil dólares. Preciso de retirar 5 mil dólares. O seu trabalho é sempre inconsistente. 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 Gostaria de devolver estes sapatos Acho que ele tem um fraquinho por si Acho que ele tem um fraquinho por si Acho que ele tem um fraquinho por si Estou à procura de uma casa de banho Estou à procura de uma casa de banho Então, estão a fazer dietas? Então, estão a fazer dietas? Então, estão a fazer dietas? Ele é o maior altruísta que conheço O meu primeiro casamento foi um erro O meu primeiro casamento foi um erro A sua aparência é sempre engraçada O preço inclui as despesas de envio O preço inclui as despesas de envio Posso saber a quantidade de que necessita? Posso saber a quantidade de que necessita? Posso saber a quantidade de que necessita? Os alunos declararam contra a batota Os alunos declararam contra a batota Os patos sabem nadar quando nascem Os patos sabem nadar quando nascem Os patos sabem nadar quando nascem Poupará tempo não esperando pelo elevador 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 Deixe-me ir buscar-lhe o seu casaco Não consigo entender esta máquina 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 Tivemos melão ao almoço na escola Tivemos melão ao almoço na escola Tivemos melão ao almoço na escola O que é que se diz a ir ao cinema? O que é que se diz a ir ao cinema? O que é que se diz a ir ao cinema? O que é que se diz a ir ao cinema? Não lhe posso abrir qualquer exceção Não lhe posso abrir qualquer exceção. Esqueceu-se de desligar a televisão. Esqueceu-se de desligar a televisão. Esqueceu-se de desligar a televisão. Há mais quatro milhas antes de Calcutá. Há mais quatro milhas antes de Calcutá. Assistiu ao jogo Barcelona contra Madrid. Assistiu ao jogo Barcelona contra Madrid. Assistiu ao jogo Barcelona contra Madrid. Quando foi a primeira pandemia de cólera? Quando foi a primeira pandemia de cólera? Eu gostaria de comida italiana. Eu gostaria de comida italiana. Eu gostaria de comida italiana. Onde posso obter esse tipo de informação? É uma viagem de cerca de três horas. É uma viagem de cerca de três horas. Estou profundamente em dívida para com ele. Estou profundamente em dívida para com ele. O que se faz quando se está livre? O que se faz quando se está livre? O que se faz quando se está livre? Nada poderia ser mais maravilhoso. A sua obra foi revolucionária. A sua obra foi revolucionária. Há uma cadeira por baixo da janela. 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 Os cães são os melhores amigos do homem. Os cães são os melhores amigos do homem. Teríamos todo o interesse em saber isto. Teríamos todo o interesse em saber isto. Decidi começar o meu próprio negócio. Ele está a agir como um homem velho. Peço desculpa por ter sido indelicado. Peço desculpa por ter sido indelicado. Tenciono dar este passo de cada vez. Tenciono dar este passo de cada vez. Tenciono dar este passo de cada vez. Quer usá-la direita ou encaracolada. Quer usá-la direita ou encaracolada. Quer usá-la direita ou encaracolada. Nunca se pode voltar atrás no tempo. Nunca se pode voltar atrás no tempo. Nunca se pode voltar atrás no tempo. Gostaria de ver este filme desenvolvido. Devemos fazer bom uso do nosso tempo. Por agora isso será suficiente. Por agora isso será suficiente. O meu dente está a dar cabo de mim. O meu dente está a dar cabo de mim. É simpático da sua parte dizê-lo. Obrigado, você salvou-me a vida. Obrigado, você salvou-me a vida. Você parece pálido. Subo 20 dólares. Subo 20 dólares. Mais duas paragens. Mais duas paragens. Mais duas paragens. Eu emprestei-lhe dinheiro. Talvez seja verdade. Talvez seja verdade. Esteve está em linha. Parem de nos enganar. Parem de nos enganar. Parem de nos enganar. Você parece cagado. Você parece cagado. Ele é um fala barato. Ele é um fala barato. Estou a descolar agora. Estou a descolar agora. Estou a descolar agora. Existe alguma razão? Existe alguma razão? Existe alguma razão? Esse homem é Smith. Esse homem é Smith. Isso parece fácil. Isso parece fácil. Qualquer lugar que queira. Qualquer lugar que queira. Espero que tenha razão. Espero que tenha razão. Espero que tenha razão. É uma cama dobrável. É uma cama dobrável. É uma cama dobrável. Quero fazer uma pausa. Quero fazer uma pausa. Quero fazer uma pausa. Vou voltar a ligar-lhe. Vou voltar a ligar-lhe. Vou voltar a ligar-lhe. Não é impressionante. Não é impressionante. Não é impressionante. É um dia maravilhoso. É um dia maravilhoso. É um dia maravilhoso. Esqueci-me de tudo isso. Esqueci-me de tudo isso. Esqueci-me de tudo isso. Gosto de ir com calma. Gosto de ir com calma. Gosto de ir com calma. Posso limpar a mesa. Posso limpar a mesa. Posso limpar a mesa. Quantos na sua festa? Quantos na sua festa? Quer vermelho ou branco? Quer vermelho ou branco? Quer vermelho ou branco? Estou. Está livre esta noite? Está livre esta noite? Está livre esta noite? Estou a ver televisão. Estou a ver televisão. Estou a ver televisão. Eu não quero envolver-me. Eu não quero envolver-me. Eu não quero envolver-me. o mais cedo possível. O mais cedo possível. O mais cedo possível. O mais cedo possível. Eu consideraria isso. Eu consideraria isso. Eu consideraria isso. Não gosto nada disto. Não gosto nada disto. Não gosto nada disto. O que é que quer comer? O que é que quer comer? O que é que quer comer? Que tipo de pratos servem? Que tipo de pratos servem? Que tipo de pratos servem? Qual é o seu apelido? Qual é o seu apelido? Qual é o seu apelido? É demasiado salgado? É demasiado salgado. É demasiado salgado. O que estava lá dentro? O que estava lá dentro? O que estava lá dentro? Eu sou de Taiwan. Eu sou de Taiwan. Eu sou de Taiwan. Não estou satisfeito. 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 Contigo, eu irei atrás dela. Eu irei atrás dela. Eu irei atrás dela. Está a chegar um tufão. Está a chegar um tufão. Está a chegar um tufão. Não viole as regras. Não viole as regras. Não viole as regras. Ainda estou indecisa. Ainda estou indecisa. Ainda estou indecisa. Tem dinheiro suficiente? Tem dinheiro suficiente? Tem dinheiro suficiente? Isto é uma gravação. Isto é uma gravação. Isto é uma gravação. Não tive outra escolha. Não tive outra escolha. Não tive outra escolha. Hoje vou comprar mais. Hoje vou comprar mais. Hoje vou comprar mais. Isto nunca acontecerá. Isto nunca acontecerá. Isto nunca acontecerá. Pode dividir a conta. Pode dividir a conta. Pode dividir a conta. Pode dividir a conta. Vou descobrir por si. Vou descobrir por si. Um bilhete para Lisboa. Um bilhete para Lisboa. Um bilhete para Lisboa. Todos têm dias bons. Todos têm dias bons. Todos têm dias bons. Como está a sua cozinha? Como está a sua cozinha? Ajuda-me a pôr a mesa? Ajuda-me a pôr a mesa? Ajuda-me a pôr a mesa? Em que canal se encontra? Em que canal? Se encontra? Em que canal se encontra? Quando é que está ligado? Quando é que está ligado? Quando é que está ligado? Acho que compreendo. Acho que compreendo. Não me venhas com essa. Não me venhas com essa. Do que é que ela gosta? Do que é que ela gosta? Do que é que ela gosta? Façam o que eu disse. Façam o que eu disse. Façam o que eu disse. Estou fechado à chave. Estou fechado à chave. Estou fechado à chave. É um trabalho difícil. É um trabalho difícil. É um trabalho difícil. Sim, penso que sim. Sim, penso que sim. Sim, penso que sim. Ei, você, quieto. Ei, você, quieto. Ei, você, quieto. Você está brincando. Você está brincando. Você está brincando. Definitivamente não. Definitivamente não. Queres fazer uma aposta? Queres fazer uma aposta? Queres fazer uma aposta? Tenho de ficar na cama. Tenho de ficar na cama. Tenho de ficar na cama. São cinco vezes mais. São cinco vezes mais. São cinco vezes mais. Não há forma de saber. Não há forma de saber. Não há forma de saber. Ele fuma sem parar. Ele fuma sem parar. Ele fuma sem parar. Tenho uma dor de dentes. Tenho uma dor de dentes. Tenho uma dor de dentes. Espero que possam vir. Espero que possam vir. Espero que possam vir. Estou mortinho por vê-la. Estou mortinho por vê-la. Estou mortinho por vê-la. É uma perda de tempo. É uma perda de tempo. É uma perda de tempo. É muito vergonhoso. É muito vergonhoso. É muito vergonhoso. Pode ser mais barato. Pode ser mais barato. Pode ser mais barato. Não fiques tão nervoso. Não fiques tão nervoso. Eu tenho um dente doce. Eu tenho um dente doce. Eu tenho um dente doce. Está na hora do jantar. Está na hora do jantar. Está na hora do jantar. Isto é muito difícil. Isto é muito difícil. Isto é muito difícil. Isto é muito difícil. Esta carne é terra. Esta carne é terra. Esta carne é terra. Quem lhe estava a telefonar? Quem lhe estava a telefonar? Quem lhe estava a telefonar? Vamos dobrar o fotom. Vamos dobrar o fotom. Vamos dobrar o fotom. Pode usar pausinhos. Pode usar pausinhos. Pode usar pausinhos. Trabalhamos muito hoje. Trabalhamos muito hoje. Trabalhamos muito hoje. Prometo que não a conheço. Prometo que não a conheço. Vamos ver o castelo. Vamos ver o castelo. Vamos ver o castelo. Não estou a perceber bem. Não estou a perceber bem. Não estou a perceber bem. Parece-me uma boa ideia. Parece-me uma boa ideia. O que pensa de Espanha? O que pensa de Espanha? O que pensa de Espanha? A que horas quer sair? A que horas quer sair? A que horas quer sair? Pode guardar os pratos? Pode guardar os pratos? Pode guardar os pratos? Sabe o que isto diz? Sabe o que isto diz? Sabe o que isto diz? Está perfeitamente correto. Está perfeitamente correto. Está perfeitamente correto. Esperamos receber a carta. Esperamos receber a carta. Esperamos receber a carta. Estamos interessados nisto. Estamos interessados nisto. Estamos interessados nisto. Doce ou avessura. Doce ou avessura. Doce ou avessura. Foste fantástico Foste fantástico Foste fantástico Gustaria de trocar isto Gustaria de trocar isto Gustaria de trocar isto Eles coroaram no rai Eles coroaram no rai Eles coroaram no rai Nada de cuspir na rua Nada de cuspir na rua Nada de cuspir na rua O que gostaria de beber? O que gostaria de beber? O que gostaria de beber? Eu sou um solitário Eu sou um solitário Eu sou um solitário Ele está fora agora. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Você parece triste. Você parece triste. Não seja picuinhas. Não seja picuinhas. Eu fui longe demais. Eu fui longe demais. Você é um perdedor. Não é nada demais. Não é nada demais. Você canta primeiro. Você canta primeiro. Isso parece difícil. Isso parece difícil. Isso parece difícil. Qualquer coisa está bem. Qualquer coisa está bem. Preencha o formulário. Preencha o formulário. Agora sinto-me melhor. Agora sinto-me melhor. Agora sinto-me melhor. Quem me dera poder voar. Quem me dera poder voar. Foi tudo um desperdício. Foi tudo um desperdício. Foi tudo um desperdício. . Cerca de três anos. . Cerca de três anos. . Recebeu uma promoção. Recebeu uma promoção. Preciso de ir para casa. Preciso de ir para casa. Preciso de ir para casa. Eu não apostaria nisso. Eu não apostaria nisso. Estou a ficar com fome. Precisa de mais trabalho. Precisa de mais trabalho. Precisa de mais trabalho. Precisa de algum trabalho. Precisa de algum trabalho. Precisa de algum trabalho. Está extremamente quente. Está na hora do almoço. Está na hora do almoço. Infelizmente, não. Está na hora do almoço. Infelizmente, não. Infelizmente, não. Você canta muito bem. Você canta muito bem. O bab ganhou a lotaria. O bab ganhou a lotaria. O bab ganhou a lotaria. Este pão está empapado. Este pão está empapado. Este pão está empapado. Este pão está empapado. Começou outra guerra. Começou outra guerra. Começou outra guerra. Já esteve no estrangeiro? Já esteve no estrangeiro? Já esteve no estrangeiro? Estou encantado por si. Estou encantado por si. Estou encantado por si. Já não aguento mais. Já não aguento mais. Já não aguento mais. Eu vou amar-te sempre. Eu vou amar-te sempre. Eu vou amar-te sempre. Foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Foi por água abaixo. É fácil assim mesmo. É fácil assim mesmo. É fácil assim mesmo. Isso iria acontecer. Isto iria acontecer. Isto é decepcionante. Isto é decepcionante. Isto é decepcionante. Isto é decepcionante. Estão à minha procura. Estão à minha procura. Estão à minha procura. Por quem estás a torcer? Por quem estás a torcer? Por quem estás a torcer? Poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior. Estudou para o teste? Estudou para o teste? Estudou para o teste? Estudou para o teste? Há algum bar no hotel? Precisa de lhes dar banho? Precisa de lhes dar banho? O que devo vestir hoje? O que devo vestir hoje? Vamos apostar nisso. Vamos apostar nisso. Vamos apostar nisso. Está encerrado hoje. Está encerrado hoje. Está encerrado hoje. É uma grande gravata. É um prazer conhecê-lo. Estou aqui em negócios. Estou aqui em negócios. Conhece essa canção? Conhece essa canção? Conhece essa canção? Coma o quanto quiser. Como ou quando quiser. Leva-me até à parede. Leva-me até à parede. Leva-me até à parede. Não serve para nada. Não serve para nada. Não serve para nada. Leva-me até à parede. Leva-me até à parede. É mais de multe na dor. Doceiro É mais de duas horas. Ele. O que está a ver agora? O que está a ver agora? O que está a ver agora? Não digas mais nada. Não digas mais nada. Não digas mais nada. Não estou com disposição. Não estou com disposição. Não estou com disposição. O preço é razoável. O preço é razoável. O preço é razoável. Sofre de uma alergia. Sofre de uma alergia. Sofre de uma alergia. Faça um bom trabalho. Faça um bom trabalho. Faça um bom trabalho. É demasiado oleoso. É demasiado oleoso. É demasiado oleoso. Eu sou todo o pulgar. Eu sou todo o pulgar. Eu sou todo o pulgar. Não é incómodo nenhum. Não é incómodo nenhum. Não é incómodo nenhum. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Ele hoje está nervoso. Ele hoje está nervoso. Ele hoje está nervoso. Tem um cheiro agradável. Tem um cheiro agradável. Tem um cheiro agradável. É difícil de dizer. É difícil de dizer. É difícil de dizer. Sende-se, por favor. Sende-se, por favor. Sende-se, por favor. Em qualquer lugar serve. Em qualquer lugar serve. Em qualquer lugar serve. Pode pedir-lhe que venha aqui. Apareça um dia destes. Apareça um dia destes. Apareça um dia destes. Não quero saber disso. Não quero saber disso. Eu gosto deste vestido. Eu gosto deste vestido. Eu gosto deste vestido. Gosto do seu vestido. Gosto do seu vestido. Gosto do seu vestido. Posso falar com o Li? Posso falar com o Li? Posso falar com o Li? Não me chame mentiroso. Não me chame mentiroso. Roubaram-me a minha mala. Não é nada de especial. Não é nada de especial. Não é nada de especial. Vemo-nos logo à noite. Vemo-nos logo à noite. Vemo-nos logo à noite. É uma camisa bonita. É uma camisa bonita. Qual é a grande ideia? Qual é a grande ideia? Qual é a grande ideia? Isto é lamentável. Isto é lamentável. Isto é lamentável. Está a dizer mentiras? Está a dizer mentiras? Está a dizer mentiras? Não quero ouvir isso. Não quero ouvir isso. Não quero ouvir isso. Gostaria de comprar isto? Gostaria de comprar isto? Gostaria de comprar isto? Deixou a luz acesa. Deixou a luz acesa. Deixou a luz acesa. Para a referência futura. Para a referência futura. Para a referência futura. Pode acontecer-lhe assim. Pode acontecer-lhe assim. Pode acontecer-lhe assim. Pode acontecer-lhe assim. Está diante da igreja. Está diante da igreja. Está diante da igreja. Fica no terceiro andar. Fica no terceiro andar. Fica no terceiro andar. O piso é escorregadio. O piso é escorregadio. O piso é escorregadio. Quando sai o autocarro. Quando sai o autocarro. Quando sai o autocarro. O que significa isto? O que significa isto? O que significa isto? Não vou mantê-lo aqui. Não vou mantê-lo aqui. Não vou mantê-lo aqui. Está aqui alguém sentado? Está aqui alguém sentado? Está aqui alguém sentado? Por que razão disse isso? Por que razão disse isso? Por que razão disse isso? Penso que foram enganados. Penso que foram enganados. Penso que foram enganados. Merece todo o crédito. Merece todo o crédito. Merece todo o crédito. Aceita cartão de crédito? Aceita cartão de crédito? Aceita cartão de crédito? Muito bem. Obrigado. Muito. Bem. Obrigado. Muito. Obrigado. Não foi assim tão mau. Não. Foi. Assim. Tão. Mal. Não foi assim tão mau. Alguém faz isso por mim. Que tipo de música ouviu? Que tipo de música ouviu? Não posso comprar isso. Não posso comprar isso. Não posso comprar isso. Faremos o nosso melhor. Faremos o nosso melhor. Faremos o nosso melhor. Era totalmente aborrecido. Era totalmente aborrecido. Era totalmente aborrecido. Ele não fuma nem bebe. Ele não fuma nem bebe. Ele não fuma nem bebe. Não se importem comigo. Não se importem comigo. Não se importem comigo. Não, não o fez. Não, não o fez. Não, não o fez. Eu adoraria ajudar. Eu adoraria ajudar. Eu adoraria ajudar. Você foi fantástico. Você foi fantástico. Você foi fantástico. Você tem uma caneta. Você tem uma caneta. Você tem uma caneta. Eu saltei de alegria. Eu saltei de alegria. Eu saltei de alegria. Estou viciado em si. Estou viciado em si. Estou viciado em si. Isso é uma má ideia. Isso é uma má ideia. Isso é uma má ideia. Saia da minha frente. Saia da minha frente. Saia da minha frente. Acertei no jackpot. Acertei no jackpot. Acertei no jackpot. Sou jovem de coração. Sou jovem de coração. Sou jovem de coração. Pensei que o conhecia. Pensei que o conhecia. Pensei que o conhecia. Estou a dizer a verdade. Estou a dizer a verdade. Estou a dizer a verdade. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Por que estás com pressa? Por que estás com pressa? Por que estás com pressa? Está disponível agora? Está disponível agora? Está disponível agora? Pode fazer-me um favor? Pode fazer-me um favor? Pode fazer-me um favor? Tens uma gravata feia. Tens uma gravata feia. Vá buscar a sua roupa. 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 Você faz-me feliz. Você faz-me feliz. Você faz-me feliz. Diga alguma coisa. Diga alguma coisa. Diga alguma coisa. Diga alguma coisa. Quero fazer uma sugestão. Quero fazer uma sugestão. Quero fazer uma sugestão. Tenho uma dor monotona. Tenho uma dor monotona. Tenho uma dor monotona. Aqui está o meu número. Aqui está o meu número. Aqui está o meu número. Não seja um vagabundo. Não seja um vagabundo. Não seja um vagabundo. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade. É apenas o meu cão. É apenas o meu cão. É apenas o meu cão. Veste o meu casaco. Veste o meu casaco. Farei o meu melhor. Farei o meu melhor. Farei o meu melhor. Partiu-me o coração Partiu-me o coração Partiu-me o coração Você tem um parceiro? Você tem um parceiro? Você tem um parceiro? Estou a estudar inglês Estou a estudar inglês Quero tirar uma súnaca Ficaste tão bonita Ficaste tão bonita Ficaste tão bonita Ele nunca o decepcionará Ele nunca o decepcionará Ele nunca o decepcionará Compreendo o que sente Compreendo o que sente Compreendo o que sente Não temos nada em comum Não temos nada em comum Não temos nada em comum Aprendi uma coisa nova Aprendi uma coisa nova Quando gostaria de jogar Quando gostaria de jogar Quando gostaria de jogar Esse vestido fica-lhe bem Esse vestido fica-lhe bem Esse vestido fica-lhe bem Essa camisa fica-lhe bem Essa camisa fica-lhe bem Essa camisa fica-lhe bem Posso beber alguma coisa? Posso beber alguma coisa? Posso beber alguma coisa? Você joga basquetebol? Você joga basquetebol? Você joga basquetebol? Tem troco de 100 dólares Tem troco de 100 dólares Tem troco de 100 dólares Às 10 horas da manhã Às 10 horas da manhã Às 10 horas da manhã Você tem uma piscina? Está a ir longe demais. Está a ir longe demais. Este é o meu prazer. Este é o meu prazer. Este é o meu prazer. Continuar em linha reta. Continuar em linha reta. Não acredito nele. Não acredito nele. Ele é incrível. Ele é incrível. Vou ter de tentar isso. Não se ouviu nenhum som. Não se ouviu nenhum som. O telefone falhou. O telefone falhou. O telefone falhou. Não de forma alguma. Não de forma alguma. Não de forma alguma. Tenho o direito de saber. Tenho o direito de saber. Tenho o direito de saber. Tenho de apanhar um avião. Tenho de apanhar um avião. Tenho de apanhar um avião. A sua mão sente frio. A sua mão sente frio. Metade e outra metade. Metade e outra metade. Metade e outra metade. Metade e outra metade. Ele é um tipo porreiro. Ele é um tipo porreiro. Ele é um tipo porreiro. Vale a pena tentar. Vale a pena tentar. Vale a pena tentar. Já lá vai tanto tempo. Já lá vai tanto tempo. Já lá vai tanto tempo. Para onde gostaria de ir? Para onde gostaria de ir? Para onde gostaria de ir? Ligue-me um dia destes. Ligue-me um dia destes. Ligue-me um dia destes. Disagem dos campos. Muito violence. É um risco de incêndio. 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 O meu carro avariou-se. O meu carro avariou-se. O meu carro avariou-se. Tenho dores no meu braço. Cerca de quatro meses. Cerca de quatro meses. Cerca de quatro meses. Durante a minha ausência. Durante a minha ausência. Durante a minha ausência. Não vamos muito longe. Não vamos muito longe. Não vamos muito longe. Acho que estás enganado. Acho que estás enganado. Acho que estás enganado. Tenho a certeza absoluta. Tenho a certeza absoluta. Já comi o suficiente. Já comi o suficiente. Já comi o suficiente. Não desista tão cedo. Não desista tão cedo. Não desista tão cedo. Não lhe faças olhinhos. Não lhe faças olhinhos. Não lhe faças olhinhos-as. Tenha umas boas férias. Tenha umas boas férias. Tenha umas boas férias. A que horas está aberto? A que horas está aberto? A que horas está aberto? Quanto tempo vai durar? Quanto tempo vai durar? Quanto tempo vai durar? Quero ficar mais tempo. Quero ficar mais tempo. Eu vou casar contigo. Estou interessado na arte. Estou interessado na arte. Estou interessado na arte. Obrigado por terem vindo. Obrigado por terem vindo. Obrigado por terem vindo. Podemos passar sem ele. Podemos passar sem ele. Podemos passar sem ele. Vou vestir a camisa. Vou vestir a camisa. Vou vestir a camisa. Vou agora para a escola. Vou agora para a escola. Vou agora para a escola. Não vamos exagerar. Não vamos exagerar. Não vamos exagerar. Isso seria perfeito. Isso seria perfeito. Isso seria perfeito. É melhor eu ir andando. É melhor eu ir andando. É melhor eu ir andando. Vieram mesmo a tempo. Vieram mesmo a tempo. Vieram mesmo a tempo. Eu ganhei mil dólares. Eu ganhei mil dólares. Eu ganhei mil dólares. Sabe onde eles estão? Sabe onde eles estão? Sabe onde eles estão? Essa é a parte difícil. Essa é a parte difícil. Essa é a parte difícil. Estão abertos aos sábados? Estão abertos aos sábados? Estão abertos aos sábados? Ele tenta sempre tocar-me. Ele tenta sempre tocar-me. Ele tenta sempre tocar-me. Para onde quer ir a seguir? Para onde quer ir a seguir? Para onde quer ir a seguir? Está parcialmente correto. Está parcialmente correto. Está parcialmente correto. Aprendi algo extravagante. Aprendi algo extravagante. Aprendi algo extravagante. Aprendi algo extravagante. O que é que é que é que é que você está aplicada, O que é que é que você está aplicando? O que é que você está aplicando? Ele tenta se separar? Estás ouvir a cântaros. Vamos fazer cedências. Vamos praticar inglês. Vamos praticar inglês. Vamos praticar inglês. Como foi a sua infância? Como foi a sua infância? O que é que está errado? O que é que está errado? O que é que está errado? Faça-o à sua maneira. Faça-o à sua maneira. Faça-o à sua maneira. É demasiado vistoso. É demasiado vistoso. É demasiado vistoso. Como são os negócios? Como são os negócios? Como são os negócios? Não me digas mentiras. Não me digas mentiras. Não me digas mentiras. Você tem uma namorada? Você tem uma namorada? Você tem uma namorada? Digam o que disserem. Digam o que disserem. Digam o que disserem. Vou pensar no assunto. Vou pensar no assunto. Vou pensar no assunto. Ele está na Califórnia. 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 A reunião correu bem. Como está tudo a correr? Ela deu-me um ar frio. Vamos espalhar o fotom. Vamos espalhar o fotom. Vamos espalhar o fotom. Preciso de mudar de roupa. Preciso de mudar de roupa. Preciso de mudar de roupa. Parabéns pelo seu sucesso. Parabéns pelo seu sucesso. Parabéns pelo seu sucesso. Pode torná-lo suave. Pode torná-lo suave. Pode torná-lo suave. Foi bom falar consigo. Foi bom falar consigo. Foi bom falar consigo. Vou amar-te para sempre. Vou amar-te para sempre. Vou amar-te para sempre. Posso pagar agora? Posso pagar agora? Posso pagar agora? Está livre este sábado? Está livre este sábado? Está livre este sábado? Não puxem as cadeiras. Não puxem as cadeiras. Não puxem as cadeiras. Sou totalmente a favor. Sou totalmente a favor. Sou totalmente a favor. Você está despedido. Você está despedido. Você está despedido. É demasiado chamativo. É demasiado chamativo. É demasiado chamativo. Isto é muito importante. Isto é muito importante. Isto é muito importante. Qualquer pessoa está bem. Qualquer pessoa está bem. Qualquer pessoa está bem. Faça-o você mesmo. Faça-o você mesmo. Faça-o você mesmo. Como estão as coisas? Como estão as coisas? Como estão as coisas? Eu tenho dois rapazes. Eu tenho dois rapazes. Eu tenho dois rapazes. Eu consigo aguentar-me. Eu consigo aguentar-me. Eu consigo aguentar-me. Vamos jogar a apanhada. Vamos jogar a apanhada. Vamos jogar a apanhada. Quanto é que isto custa? Quanto é que isto custa? Quanto é que isto custa? Concordo com isso. Concordo com isso. Concordo com isso. Sinto-me muito triste. Agora estou desempregado. Agora estou desempregado. Agora estou desempregado. As minhas notas subiram. As minhas notas subiram. As minhas notas subiram. Até ao próximo mês. Até ao próximo mês. Até ao próximo mês. O Senhor surpreendeu-me. Oh, Senhor, surpreendeu-me. O Senhor surpreendeu-me. O Senhor fala demais. Oh, Senhor, fala demais. O Senhor fala demais. Pode falar mais alto. Pode falar mais alto. Pode falar mais alto. Não sejas tão maroto. Não sejas tão maroto. Não sejas tão maroto. Ele olha-me com desprezo. Ele olha-me com desprezo. Ele olha-me com desprezo. Aqui estão cem dólares. Aqui estão cem dólares. Aqui estão cem dólares. Eu conheço o de vista. Eu conheço o de vista. Eu conheço o de vista. Eu sei como se sente. Eu sei como se sente. Eu sei como se sente. Estarei em breve em casa. Estarei em breve em casa. Estarei em breve em casa. Estou a contar consigo. Estou a contar consigo. Estou a contar consigo. Sou jovem de espírito. Sou jovem de espírito. Sou jovem de espírito. Vamos jogar Mahjong. Vamos jogar Mahjong. Vamos jogar Mahjong. Vamos parar de falar. Vamos parar de falar. Vamos parar de falar. Não por qualquer razão. Só gosto de assistir. Sei isso demasiado bem. Estava apenas a pensar. Estava apenas a pensar. Estou cansado de falar. Estou cansado de falar. Mal consigo ouvi-lo. Mal consigo ouvi-lo. Mal consigo ouvi-lo. Preciso de uma operação. Preciso de uma operação. Preciso de uma operação. Somos um grupo de oito. Estou muito feliz por ti. Estou muito feliz por ti. Vamos guardar o fotom. Vamos guardar o fotom. Vamos guardar o fotom. Em breve seremos pais. Em breve seremos pais. Em breve seremos pais. Vou dizer-vos a verdade. Vou dizer-vos a verdade. Vou dizer-vos a verdade. Acabe os seus legumes. Acabe os seus legumes. Acabe os seus legumes. A Tami não come muito. A Tami não come muito. A Tami não come muito. O que gostaria de comer. Nada me agradaria mais. Nada me agradaria mais. Nada me agradaria mais. Vamos ter uma nevasca. Vamos ter uma nevasca. Vamos ter uma nevasca. Poderia mudar de canal? Poderia mudar de canal? Poderia mudar de canal? Ainda não virão nada. Ainda não virão nada. Ainda não virão nada. O seu filho está aqui? O seu filho está aqui? O seu filho está aqui? Preparar, preparar, ir. Preparar, preparar, ir. Preparar, preparar, ir. Quando é que o banco abre? Quando é que o banco abre? Quando é que o banco abre? Qual é o seu lado? Qual é o seu lado? Qual é o seu lado? Essa é uma boa escola. Essa é uma boa escola. Essa é uma boa escola. És um mentiroso imundo. És um mentiroso imundo. És um mentiroso imundo. Não sejas tão rígido. Não sejas tão rígido. Não sejas tão rígido. Ele é um homem simples. Estou a sentir-me ótimo. Vai demorar muito tempo? Vai demorar muito tempo? Vai demorar muito tempo? É um aprendiz rápido. É um aprendiz rápido. É um aprendiz rápido. Eu conheço essa pessoa. Eu conheço essa pessoa. Eu conheço essa pessoa. Este lugar é ocupado. Este lugar é ocupado. Este lugar é ocupado. Aquele carro ali é meu. Aquele carro ali é meu. Aquele carro ali é meu. Eu amo-te de verdade. Eu amo-te de verdade. Eu amo-te de verdade. Desejo-lhe boa sorte. Desejo-lhe boa sorte. Desejo-lhe boa sorte. Gostaria de ter algum. Gostaria de ter algum. Gostaria de ter algum. Gostaria de ter algum... Gostaria de ter algum. Mais uma palavra ser B 다 Pai, tal filho. Ninguém sabe ao certo. Ninguém sabe ao certo. Ninguém sabe ao certo. Obrigado por o dizer. Obrigado por o dizer. Obrigado por o dizer. Escusado será dizer. Vamos jogar outro jogo. Vamos jogar outro jogo. Vamos jogar outro jogo. Feliz Natal para si. Feliz Natal para si. Feliz Natal para si. O que é que me trouxeram? O que é que me trouxeram? Também nos é dito isso. Também nos é dito isso. Também nos é dito isso. O que é que o mantém? O que é que o mantém? O que é que o mantém? Não compreendo bem. Não compreendo bem. Não compreendo bem. As coisas estão a melhorar. As coisas estão a melhorar. As coisas estão a melhorar. Eles imputaram-lhe a culpa. Eles imputaram-lhe a culpa. Estou interessado nisso. Estou interessado nisso. Estou interessado nisso. Vamos fazer batota. Vamos fazer batota. Vamos fazer batota. Não sejas fracote. Não sejas fracote. Não sejas fracote. Não sejas mariquinhas. Não sejas mariquinhas. Não sejas mariquinhas. Gosto da sua gravata. Gosto da sua gravata. Gosto da sua gravata. Mas não posso evitá-lo. Mas não posso evitá-lo. Mas não posso evitá-lo. Estou finalmente sozinho. Estou finalmente sozinho. Estou finalmente sozinho. Estou a contar convosco. Estou a contar convosco. Estou a contar convosco. Ainda estou a buzejar. Ainda estou a buzejar. Ainda estou a buzejar. Estou pronto a desistir. Estou pronto a desistir. Estou pronto a desistir. Estou pronto a desistir. Ele é muito ofensivo. Ele é muito ofensivo. Ele é muito ofensivo. Nós compreendemos isso. Nós compreendemos isso. Nós compreendemos isso. Acha que é verdade? Acha que é verdade? Acha que é verdade? Um brinde ao ano novo. Um brinde ao ano novo. Um brinde ao ano novo. Que tal mais salada? Que tal mais salada? Às quatro horas da tarde. Comprei-a na Dinamarca. Comprei-a na Dinamarca. Comprei-a na Dinamarca. Cheguei a uma decisão. Cheguei a uma decisão. Cheguei a uma decisão. Estava muito delicioso. Estava muito delicioso. Estava muito delicioso. O que é que me trouxeste? 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 Sempre que estiver livre. Sempre que estiver livre. Sempre que estiver livre. O Senhor entendeu-me mal. O Senhor entendeu-me mal. O Senhor entendeu-me mal. Tenho uma dor de cabeça. Tenho uma dor de cabeça. Tenho uma dor de cabeça. Onde frequentou a faculdade? Onde frequentou a faculdade? Onde frequentou a faculdade? Há algum custo adicional? Há algum custo adicional? Há algum custo adicional? Quem enviou esta carta? Quem enviou esta carta? Quem enviou esta carta? De que cor é esse carro? De que cor é esse carro? De que cor é esse carro? Essa é uma possibilidade. Essa é uma possibilidade. Essa é uma possibilidade. Chama-se Mizusiro. Chama-se Mizusiro. Chama-se Mizusiro. Levantem-se em breve. Levantem-se em breve. Levantem-se em breve. Receio ter de discordar. Receio ter de discordar Receio ter de discordar Aqui está a sua salada Aqui está a sua salada Aqui está a sua salada Muito bem, filho Muito bem, filho Muito bem, filho Verifique, por favor Verifique, por favor Verifique, por favor Tenho uma dor de estômago Tenho uma dor de estômago Tenho uma dor de estômago Tenho o nariz a pingar Tenho o nariz a pingar Tenho o nariz a pingar Será demasiado tarde? Será demasiado tarde? Será demasiado tarde? Quero mostrar-vos uma coisa Quero mostrar-vos uma coisa Quero mostrar-vos uma coisa Isso resolve o problema Isso resolve o problema Isso poderia acontecer Isso poderia acontecer Isso poderia acontecer É bonito, não é? É bonito, não é? É bonito, não é? Isto vai ser divertido Isto vai ser divertido Isto vai ser divertido Faça-o por si mesmo Faça-o por si mesmo Faça-o por si mesmo Não seja indelicado Não seja indelicado Não seja indelicado O que é que ela tinha? O que é que ela tinha? O que é que ela tinha? Não te faças de parvo. Eu não me quero levantar. Gosto de estar sozinho. Gosto de estar sozinho. Gosto de estar sozinho. É a minha única escolha. É a minha única escolha. Deixa-te de brincadeiras. Deixa-te de brincadeiras. Deixa-te de brincadeiras. O número é 1101? O número é 1101? O número é 1101? Qual é a sua resposta? 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 O número é 1101? Qual é a sua resposta? O número é 1201? O número é 1101? As coisas vão funcionar. Tenha sonhos agradáveis. Tenha sonhos agradáveis. Tenha sonhos agradáveis. Tenho uma dor penetrante. Tenho uma dor penetrante. Tenho uma dor penetrante. Ele reprovou noutro teste. Ele reprovou noutro teste. Ele reprovou noutro teste. Como foi o investimento? Como foi o investimento? Eu apaixonei-me pela Rose. Eu apaixonei-me pela Rose. Eu apaixonei-me pela Rose. Onde fica a sapataria? Onde fica a sapataria? Onde fica a sapataria? Posso fazer uma reserva? Posso fazer uma reserva? Posso fazer uma reserva? Tem de se abaixar aqui. Estás a tentar engatar-me? Estás a tentar engatar-me? Estás a tentar engatar-me? Não finja que não sabe. Não finja que não sabe. Não finja que não sabe. Qual é a data de hoje? Qual é a data de hoje? Qual é a data de hoje? Eu quero envelhecer juntos. Eu quero envelhecer juntos. Eu quero envelhecer juntos. O que é que eles estudam? O que é que eles estudam? Vai aprovar a proposta? Vai aprovar a proposta? Vai aprovar a proposta? Vai aprovar a proposta? Não trabalho demasiado. Sou um urcaolique. Sou um urcaolique. Sou um urcaolique. Ela vai comente os urcaolique. Ela vai comigo amanhã. Ela vai comigo amanhã. Ela vai comigo amanhã. Ela vai comigo amanhã. Estou satisfeito com isso. Estou a fazer uma dieta. Estou a fazer uma dieta. Estou farto do meu trabalho. Eles elogiaram-no muito. Eles elogiaram-no muito. Eles elogiaram-no muito. Tenho saudades tuas. Tenho saudades tuas. Tenho saudades tuas. Não de modo algum. Não de modo algum. Não de modo algum. Sozinhos, finalmente. Sozinhos, finalmente. Ele é um bom rapaz. Ele é um bom rapaz. O que está a acontecer? O que está a acontecer? O que está a acontecer? Prometo que não o farei. Prometo que não o farei. Prometo que não o farei. Não sejas tão snob. Não sejas tão snob. Não sejas tão snob. Refere-se a este aqui. Refere-se a este aqui. Não diga disparates. Não diga disparates. Não diga disparates. Onde trabalha a sua mulher? Onde trabalha a sua mulher? Onde trabalha a sua mulher? Você joga beisebol? Você joga beisebol? Você joga beisebol?